Mais uma vez, bom dia a vocês que vieram do norte de Minas ocupar esse parlamento. Sejam bem-vindos aqui nesta casa, que é a casa do debate, do diálogo, dos contrapontos, dos encaminhamentos. Então, a presidência está reabrindo os trabalhos. Eu solicito os deputados e a deputada que faça seu registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o comando, registrar a presença, posicione a digital e verificar se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a possível avaliação de direitos das famílias atingidas pela implantação da rede de transmissão de energia da linha 500KV-Igaporã 3-Janaúba 3, que tem início na cidade de Caetitena, Bahia, com destino à cidade de Presidente Juscelino. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Marcelo de Andrade Vilarino, assessor do Ministério Público de Minas Gerais, representando Shirley Machado de Oliveira, promotora de justiça, coordenadora regional de inclusão e mobilização social do norte de Minas, Simos Norte. Poliana Faria Pereira, superintendente substituta do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, superintendência em Minas Gerais. Maria da Glória Botelho da Silva, da Comissão dos Atingidos pelas linhas de transmissão. Maria da Glória não chegou ainda. Ela está aí, não chegou aqui na sala. Alexandre Gonçalves, representante da Comissão Pastoral da Terra. Está bem, não está? Adair Pereira de Almeida, representante da Comunidade Tradicional Gerais do Território do Vale das Cancelas. Rosiana dos Santos, vice-presidente da Comunidade Quilombola, Abaú de Araçuaí. Eu passo as considerações iniciais ao Coronel Sandro, que compõe também essa comissão, para ele fazer a saudação inicial desta audiência. Bom dia a todos. Deputada, presidente dessa comissão, deputada Leninha, eu quero desternar aqui minhas congratulações pela realização desta audiência pública, e, em nome dela, cumprimentar as autoridades que foram chamadas a compor a mesa aqui conosco, porque atenderam a esse convite para participar dessa audiência pública. E, um cumprimento especial à comunidade aqui presente, que está sendo impactada por esse empreendimento, ao longo da linha de transmissão de energia da linha 500 KV, Igaporã 3, Janaúba 3. Eu sou um defensor veemente de tudo aquilo que possa nos levar a progredir, a melhorar a qualidade de vida de todas as comunidades, de todos nós. Entretanto, alguns empreendimentos, eles merecem uma atenção especial, merecem um acompanhamento mais próximo, porque eles impactam, de diversas maneiras, a vida das pessoas, seja individualmente ou em coletividade. Então, a gente percebe que, quando se trata de uma linha de transmissão, que, eventualmente, vá ampliar o potencial energético de muitas regiões, e isso é muito importante, só que isso traz impactos ambientais, impactos de saúde pública, impactos financeiros, impactos relativos à propriedade, e as pessoas que estão nesse espaço territorial impactadas pelo empreendimento, elas têm o direito de serem ouvidas, de terem as suas reivindicações atendidas. Então, eu acho muito importante essa reunião proposta pela deputada Lenin, exatamente para dar voz a vocês, que deveriam ter sido ouvidos antes, mas terão oportunidade de ser ouvidos agora. Tenham a minha solidariedade, porque, como nós sempre falamos, deputado, nós somos deputados de Minas Gerais inteiros. Então, o empreendimento dessa monta, afetando essa comunidade, tem que ter ressonância aqui no Parlamento, se não foi conduzido da forma adequada, como deveria ter sido. Por isso, é um prazer recebê-los aqui hoje. Eu disse à deputada Lenin que viria aqui cumprimentá-los, é uma audiência proposta para ela, eu vou ficar uns minutos com vocês, depois eu tenho outro compromisso, mas vou ouvir pelo menos uma ou duas das pessoas aqui que estão participando conosco. Então, era isso. Obrigado pela presença, e eu acho que hoje nós teremos um grande evento aqui para ouvir vocês. Muito obrigado. Obrigada, Coronel Sandro. Pode bater palma. Começou a bater palma ali. E é isso que é a democracia, não é, gente? A gente, nossa bancada, junto com o Coronel Sandro e o Bruno, que fazem parte da comissão, a gente trava longos debates. Tem coisas que a gente não se posiciona na mesma linha, mas a gente mantém o cordialidade, o respeito, e tem coisas que ele concorda que é justo também a gente trazer para cá. Eu acho que isso é que a gente vem construindo em tempos tão difíceis, do respeito, não incitação ao ódio, nem à violência, mas, acima de tudo, respeitar e ouvir as pessoas. A gente gostaria de lembrar que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, é uma audiência interativa, as pessoas que nos acompanham pelo interior do Estado, pelo Norte de Minas, podem mandar perguntas, destaques, considerações, enfim, uma audiência transmitida ao vivo e as pessoas têm a oportunidade de acompanhar esse debate. Nós gostaríamos de registrar a justificativa de duas ausências que nos chegaram, que foram convidadas para estar nessa mesa e que não vieram. A representante da empresa Mantiqueira, a senhora Ana Carolina Coutinho, ela mandou uma justificativa colocando que, infelizmente, não será possível a minha participação por compromisso já assumido anteriormente. Ana Carolina Coutinho, engenheira florestal da empresa. Uma outra justificativa é do doutor Edmundo Antônio Dias, que é o procurador da República. O doutor Edmundo é nosso parceiro também. Ele coloca assim, agradecendo o honroso convite, informe que, em virtude do compromisso anteriormente assumido, estarei em viagem a serviço no âmbito da Força-Tarefa Rio Doce e não poderei comparecer. Então, como a gente está com uma série de problemas ambientais, socioambientais pelo Estado, essas forças, do Ministério Público e outros, têm sido convidadas para estar em outras atividades também. Na qualidade de autora desse requerimento, e é importante a gente frisar que, além de termos recebido aqui na Assembleia um comunicado da Comissão Nacional de Direitos Humanos, em que esse caso foi registrado lá em Brasília, a Comissão Nacional nos enviou um processo pedindo que a gente pudesse realizar audiência, estar junto com a comunidade. E, na oportunidade, o deputado federal Patruzana Nias, ele acolheu também nacionalmente essa luta da comunidade. O Patruzana Nias e eu estivemos lá em Glaucilândia, foi a primeira reunião que nós tivemos com os atingidos pela linha de transmissão. De fato, nós pudemos ouvir depoimentos lá, que é importante reforçar hoje. Nós estamos falando que, inclusive, o prefeito da cidade de Glaucilândia estava presente nessa audiência, da não realização da audiência pública, da não realização de nenhuma reunião de escuta dos moradores da região onde a linha de transmissão está passando. Nós ouvimos relatos de pessoas que têm um hectares ou menos do que isso, e de que, justamente, nessa terrinha dele, onde ele faz sua rocinha, estava se instalando uma torre, e tem toda aquela história da distância da torre para construir moradia, para fazer roça. Então, nós ouvimos uma série de relatos, nós resolvemos trazer aqui para a Assembleia para fazer essa audiência, no sentido de que essa casa tome as providências em caminho, as questões que vão ser relatadas aqui pela comunidade. Então, essa audiência é um pedido da comunidade, é um pedido também da Comissão Nacional de Direitos Humanos, e nós justificamos a ausência do deputado federal Patro Zananias. Todo mundo está acompanhando a movimentação do Congresso pela reforma da Previdência, a votação dos destaques, da emenda. Nesta noite, me parece, não é Tadeu? Tadeu está aqui, Tadeu também está... E o Pedro e o Edgar, que são assessores aqui do deputado federal Patro Zananias. Na noite passada, a votação se estendeu até a madrugada. Então, ele está lá também em outra defesa, e por isso ele não está presente nesta audiência, justificada a ausência, mas mantendo o compromisso de estar e seguir junto com as comunidades aqui representadas. As principais denúncias são em relação às duas empresas. A empresa Equatorial, que é a implantação de uma rede de transmissão de energia, que está sendo feita de forma totalmente obscura e unilateral. O primeiro grande problema do empreendimento é a falta de transparência na informação às famílias. Inicialmente, as famílias foram procuradas para autorizar o estudo técnico e ambiental, para verificar a viabilidade de passar a rede de transmissão de energia. Tempos depois, as famílias foram informadas que seriam desapropriadas. Sem uma informação clara, as famílias, inclusive os povos e as comunidades tradicionais, foram abordadas individualmente. Muitos entenderam que eram obrigados a vender a área e, sob pressão, assinaram documentos conforme eles foram solicitados. Sequer uma segunda via dos documentos assinados, autorização, contrato e até mesmo documento de desapropriação foi entregue pela empresa, aos moradores. Muitos nem sabem o que assinaram, ou a área de sua propriedade que seria utilizada. Os atingidos e as atingidas são, em regra, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, trabalhadores da agricultura familiar. Não possuem conhecimento técnico e jurídico, são pessoas simples, humildes, muita gente idosa, com pouca ou nenhuma instrução. Nasceram, cresceram e sempre viveram ali. Terras adquiridas com muito sacrifício, trabalhando de sol a sol. Valores irrisórios, totalmente fora do valor do mercado, estão sendo impostos pela empresa, sem qualquer negociação com os proprietários. Nem mesmo referencial ou bar de cálculo utilizado para se chegar aos valores propostos, foi apresentada à família. Além de todas as arbitrariedades, a família que discorda dos valores irrisórios propostos pela empresa está sendo processada. Muitas liminares foram deferidas, inclusive contra a pessoa atingida, que sequer foi comunicada que seria desapropriada, coliminada e terminando a expedição de mandato de emissão de posse do imóvel. Esse comportamento da empresa, na nossa avaliação, inclusive do judiciário, é inadmissível. Nenhuma audiência pública, reunião, apresentação do projeto, relatório ou qualquer outro tipo de informação sobre essa linha de transmissão foi dada. Um projeto de tal magnitude atinge direta e indiretamente a vida e a sobrevivência de muitas famílias em uma região historicamente sofrida, castigada pela seca e uma completa ausência de política pública. O seu alcance, a abrangência, os impactos sociais e ambientais são totalmente ignorados pelos atingidos e pela população em geral. Muitos desses locais são povoados com residências próximas umas das outras. A notícia que nos chega é que as demarcações sendo feitas muito próximas às residências em área de preservação ambiental e com benfeitorias estão sendo até desconsideradas na avaliação para a idenização. Enfim, as pessoas relataram que estão sofrendo muito abuso por parte da empresa. Já em relação a outra empresa, a empresa Mantiqueira, de transmissão de energia, a principal denúncia é que essa diz respeito ao direito de comunidades tradicionais, comunidades que lutam pela regularização de seus territórios, já muito afetadas por empresas de monocultura de eucalipto e outras atividades. No processo de regularização, as comunidades tradicionais conquistaram o certificado de autorreconhecimento de povos tradicionais e, mesmo assim, a empresa Mantiqueira não reconhece essas comunidades que produzem historicamente ali na sua região, garantem a perpetuação, a sobrevivência de suas famílias. Além das comunidades geraizeiras, a construção da linha de transmissão da empresa Mantiqueira, segundo denúncia, afeta pelo menos oito comunidades quilombolas e, de forma direta, duas comunidades indígenas. A empresa Mantiqueira também não tem dialogado com essas comunidades e não tem cumprido os acordos feitos, sequer compareceu em uma reunião agendada perante ao Ministério Público de Minas Gerais. O meio ambiente também está ameaçado, veja que cavidades naturais são impactadas por essa linha de transmissão. Os povos e as comunidades tradicionais, os agricultores e agricultoras atingidos por este projeto têm o direito de ter acesso à informação, de participar de todo o processo, porque isso atinge diretamente as suas vidas, o seu sustento. Não podem ser tratados com descaso, não podem ser subordinados com as regras da empresa, a falta de respeito com essas comunidades. Não podem ter o seu destino traçado por empresas que vêm de fora, entram nos seus territórios, se acham acima da lei e violam o direito dessas comunidades. O norte de Minas não é terra de ninguém. Os atingidos precisam de sua terra e seu território. São pessoas que sempre viveram lá, que trabalharam no campo, que tiram da terra o seu sustento. É importante que essas pessoas, que nada... Nós estamos falando que nós não estamos contra a linha de transmissão. Como disse o coronel Sandro, o desenvolvimento é fundamental que a gente discuta cada vez mais, expansão, oferta. O que não dá para entender e nem ficar calado é por que se pensou em outra rota, inclusive com muitas áreas improdutivas no norte de Minas. Por que tem uma rota que afeta diretamente as comunidades, uma rota que afeta diretamente essas famílias? Não é necessário passar em regiões povoadas, tradicionais, com pequenas glebras produtivas e nem desapropriar pequenos agricultores que ali tiram seu sustento. Então, os atingidos estão requerindo, primeiro, que a Comissão de Direitos Humanos, na busca de uma solução justa, com observância nos direitos legais e humanos, possa fazer o diálogo e solicita que as pessoas sejam ouvidas, que tenham oportunidade de participar de um processo que interfere na sua vida e no seu futuro. Que o assunto seja melhor debatido e que sejam adotadas políticas de reparação justa por todos os prejuízos sofridos. Que seja também debatida a utilidade de servidão nesse caso, uma vez que, embora o serviço seja público, a energia também é um produto de mercado, que gera renda na produção, no destino final, inclusive gerando empregos nas cidades destinatárias. Que seja determinada a elaboração de laudos, bem como a realização de perícias necessárias por equipe técnica, por exemplo, a EMATEC, que está no município, na região, haja visto que os atingidos não dispõem de conhecimento técnico e nem recurso financeiro para fazê-los. Enfim, eles queriam que a rede fosse desviada por outras grandes áreas improdutivas, onde não existem pessoas vivendo ali. Enfim, essa audiência, então, ela tem um objetivo de ouvir e, na medida que as solicitações foram chegando a partir do debate público e dos convidados, nós poderemos, de fato, elaborar requerimentos para levar para a reunião ordinária ou a reunião que tiver coro para serem aprovadas. Então, nesse momento, a gente encerra as considerações finais. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e todas aqui nesta manhã. Eu passo, então, a palavra para os nossos convidados. Nós vamos ouvir, primeiro, Maria da Glória Botelho da Silva, ela é da comissão dos atingidos pela linha de transmissão. Maria da Glória, por favor, 10 a 15 minutos, que é o tempo que a gente está dando para os convidados, para depois a gente ouvir também o público aqui presente. Bom dia a todos. Pode seguir? Pode. Pode falar. Bom dia a todos e todas aqui presentes. A gente quer aqui, eu quero em nome de todos, toda a nossa caravana do norte de Minas, agradecer a esta casa por nos receber nesta manhã de sexta-feira. De modo muito especial, agradecer a deputada Leninha, ao deputado Patrus, que foram até as comunidades, que foram até a Glória-Ossilândia para ouvir a nossa preocupação, para ouvir os anseios das comunidades, dessa linha de transmissão, que, no caso nosso, é a linha de transmissão da Equatorial. Ela sai da região de Caetité, na Bahia, passa por vários municípios do norte de Minas, com destino à cidade de Presidente Juscelino, na região de Diamantina. O que ocorre, todo esse processo, desde o começo, ele foi um processo mal feito. As pessoas não foram comunicadas, não foram informadas. Como já foi dito nas considerações, no primeiro momento, o objetivo era fazer o estudo da viabilidade, no segundo momento, já ia passar a rede, ia passar de qualquer jeito. E essas pessoas, então, elas se viram na situação que o Estado vai passar, o Estado que manda e não tem jeito. E muitas dessas pessoas, inclusive, elas se submeteram a todo esse processo, porque elas, inclusive, não têm a que recorrer, são pessoas desprovidas de conhecimento técnico, desprovidas de recursos financeiros, inclusive. Então, assim, quando a gente viu a situação, então, a gente montou uma equipe para a gente estudar, para verificar isso. Então, não tinha reunião, não tinha informação nenhuma. Nós procuramos, então, o Ministério Público em Montes Claros e foi a partir, só depois dessa audiência que ocorreu, no Ministério Público, lá em Montes Claros, que foi definida uma reunião pública em Glossilândia para explicar à população. e foi nessa reunião pública que a empresa, a empresa equatorial, apresentou o projeto à população. Isso ocorreu em outubro do ano passado, 22 de outubro. Só que, naquele momento, várias pessoas já estavam com ações ajuizadas, já tinha, inclusive, liminares deferidas para emitir a empresa na posse dos imóveis. Então, assim, o processo, todo esse processo, ele foi viciado. E a gente tem batido muito na questão de que Glossilândia, Guaraciama, Juramento, e também tem outros municípios, são municípios muito pequenos. São municípios que a atividade preponderante é a agricultura familiar. As pessoas estão ali há várias gerações, elas vivem disso, elas não têm outra fonte de renda, elas não sabem fazer outra coisa. Outra questão também é com relação à idade. A maioria dessas pessoas são idosas. Nós temos atingidos com 94 anos. Então, a pessoa viveu a vida inteira ali, sossegadinha no canto dele, agora, nessa altura da vida, ele tem pessoas estranhas nas suas terras a todo momento. E isso mexe muito com a saúde dessas pessoas, já estão debilitadas, em virtude até mesmo da idade. E, independente disso, a gente tem também outra gravidade, que é a sobrevivência dessas famílias, que é o impacto social, é o impacto econômico. Porque Glossilândia, por exemplo, tem aproximadamente 3 mil habitantes e não tem emprego, não tem empresa. Então, a economia de Glossilândia, ela vem da agricultura mesmo, é do homem do campo mesmo, inclusive, lá tem a feira do produtor, e também o pessoal funcionário da prefeitura. Essa é a fonte de sobrevivência do município. Então, a gente, em virtude disso, dessa gravidade, em virtude de toda essa situação, a gente, então, procurou a deputada Leninha, procuramos a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, também da Câmara e do Senado, e a deputada Leninha, então, viabilizou essa audiência pública. Eu gostaria até de apresentar ali, por exemplo, nós temos um atingido, esse atingido é o senhor José Nede, o pessoal, se puder ir passando, eu já vou apresentar os atingidos. Então, assim, é um pequeno produtor, ele, inclusive, não pôde vir por questão de saúde da esposa. aliás, essa é uma ressalva que eu quero fazer aqui, que muitas pessoas não vieram justamente em virtude da idade, eles não têm condição de fazer uma viagem tão longa e viajar a noite toda. Então, a gente vem representando todos esses atingidos lá do Norte de Minas. Então, esse é o senhor José Nede, pode passar a próxima. Aqui também a gente tem uma área, essa área do senhor Antônio Augusto, é outra atingida, inclusive a pessoa que usa marca-passo. Isso aí tem sido outro desassossego lá na região, porque há uma informação de que usa marca-passo, pode ou não pode passar debaixo dessas redes, quais são os impactos da saúde das pessoas que essas redes trazem, tanto o pessoal cardíaco, quanto também em relação à questão de radiação, à câncer, em ter outros problemas de saúde. Isso aí a gente está verificando, é uma área, a área é pequena, vocês podem verificar, a gente tem uma cópia do ITR de um atingido, então, é uma área super pequena. Esse aí, gente, a gente está mostrando a seca. O Norte de Minas é seco, todos sabem disso. Essa foto foi uma foto feita o ano passado. Aquela foto verdinha lá é desse ano. A gente costuma dizer que lá no Norte de Minas planta macarrão nascos, porque a gente observa essa foto aí, a sequidão, e nós tivemos uma foto bem verdinha lá atrás, que é assim, choveu, essa, esse é o Norte de Minas, essa é a região de Glossilândia. Inclusive, eu quero até dizer o valor, no meu caso, por exemplo, como atingida, eles depositaram R$ 8 mil, vão ocupar meio alqueiro do meu terreno. Ou seja, eu vou vender uma terra dessa por R$ 16 mil o alqueiro. aqui a gente tem, aqui a gente tem também, isso aqui é no, é na residência do Sr. José Maria, é o fundo, inclusive entrando para o meu terreno, isso aí é um Mata Virgem, foi ano passado, está seca assim, mas é Mata Virgem, é uma reserva que ficou no terreno e essa rede, inclusive, ela vai passar, cortar essa reserva aí no meio. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, pelas informações que a gente tem, essa rede de transmissão é necessário deixar 35 metros de cada lado como área de segurança e ter mais a estrutura no meio, que a gente calcula aproximadamente 10 metros. Ou seja, aproximadamente tem que cortar 80 metros dentro de uma pequena propriedade e isso para uma grande propriedade talvez não gere impacto, é uma situação. Agora, fazer isso desde uma pequena propriedade onde as pessoas tiram o sustento, então há um impacto social muito grande, há um impacto econômico muito grande e sem contar o ambiental também. Tem os vídeos, por favor. Então, esse aí é o senhor Irineu, infelizmente ele nos deixou, é um parceiro que estava com a gente há muito tempo. Inclusive, outra coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte, o senhor Irineu foi um exemplo disso. Muitas pessoas, quando eles chegam a negociar com a empresa, não é porque eles querem, porque eles não têm outra alternativa. Ou eles são pessoas humildes, são pessoas que elas não estão acostumadas, nem muitas, nem muito meio urbano. Elas só vão se precisam. Na cidade elas vão, mas elas querem o sossego do campo. Então, você imagina uma pessoa dessa, por exemplo, com ação judicial. São pessoas honestas, trabalharam, tiveram a sua vidinha ali, assim, as gerações estão ali. Então, um ajuizamento, uma ação judicial para eles, só que ele e para eles já é um caos na saúde deles. Então, infelizmente, o senhor Irineu, ele foi um caso, por exemplo, que no final, em virtude da saúde deteriorada, ele até chegou a negociar com a empresa. Inclusive, infelizmente, ele nos deixou o mês passado, mas assim, não é que as pessoas estão negociando porque elas querem, porque elas são satisfeitas. Não, porque elas não têm outra saída. que eu cultivo há muitos anos é uma sociedade que vem de várias gerações e que eu tiro o meu cultivo. Pode passar o próximo, por favor. Não, aqui não está passando. Acho que está... Esse aqui é um outro atingido. É o senhor José Maria, ele está aqui presente. José Maria, senhor José Maria, levanta, por favor. Levante, por favor. Fique em pé. O senhor José Maria, essa é a propriedade dele. Então, o terreninho dele dá uma hectare aproximadamente. Essa rede vai passar no terreno vizinho, a casinha dele, vocês podem ver, é uma casinha que há muito tempo ele está tentando construí-la. Ela não está nem coberta direito, está vendo? Está ainda fazendo. Então, essa casinha dele, ela fica quase no limite do vizinho. Essa rede, ela vai passar no vizinho, a menos de 30 metros da casa dele e vai fazer ainda uma transversal no terreno dele. No caso do senhor José Maria, desse caso aqui, pode sentar, é um caso que não apenas limita o uso da terra, mas inviabiliza a sobrevivência dessa família. Então, é um caso que a gente quer trazer aqui e que, até hoje, eles não foram procurados por ninguém, a rede está indo, a empresa já está em Glossilândia e estão indo para cima com tudo e sem resolver o problema das pessoas. Porque, quando nós fizemos a audiência lá no Ministério Público, isso foi colocado e teria que resolver o problema dessas pessoas. Essa família, pode até afirmar aqui, até hoje, ela não foi procurada para falar se a rede vai desviar da casa, não vai passar no terreno, ninguém foi procurado. Esse é outro vídeo que ele fez, até mostrando a distância. aqui na Caissara, município de Glossilândia, só que eu estou preocupado com o seguinte, porque eu comprei os terrenos e a rede de luz vai passar próximo do meu terreno. Aqui, um piquete aqui. Estou até mostrando lá, só para os senhores verem, porque o trabalho de campo foi feito. Aqui está a praca, além da minha casinha que eu estou construindo, só que eu estou construindo uns poucos, porque não tem condições, que eu construí uma vez, que eu vi o terreninho aqui. Só que eu estou muito preocupado de ficar, de ficar sem o terreninho, entendeu? Porque aqui é muito seco, e aí eu estou mexendo aqui, para vocês me ver que esse terreninho aqui não tem como plantar, feijão, plantão mini ali embaixo. Mas agora você vê, onde é que vai vir a rede de luz aqui. Isso aqui vai trazer um transtorno doido para nós. Aqui, está vendo? Estou naquela casinha ali, com um amigo meu, até construí a minha, que me arrumou, mas esse terreninho aqui é pequenininho. a casinha dele já estava bem construção, esse foi ano passado, essa outra foto mais recente, foi desse ano, já estava cobrida. ainda, porque não tem funções financeiras para mim, poder dividir. Vamos passar para o próximo. E aqui é o seguinte. Seu irmão é José Nédio, eu botei, sou proprietário, então esse é o senhor José Nédio, já mostrou lá atrás, eu vou pular rapidinho, por exemplo, do tempo. Vamos pular rapidinho, senhor José Nédio. Onde é que eu tive meus sustentos? Então trabalhei a vida toda, na foz, no achado, na enxada, pode pular, por favor. Eu estou conseguindo o meu feijão. Olá, meu nome é Lino Aparecido Sousa, sou daqui da... Esse aí é um outro atingido também lá, irmão do senhor Vivaldo, que está aqui presente, também é outro atingido. Pode pular, essa aqui é a dona Maria das Mercês, é uma outra atingida, ela e o filho dela estão fazendo rapadura. Então, assim, o sistema lá, gente, toda a agricultura ela é manual mesmo, você faz rapadura, você faz a farinha, então precisa plantar cana, precisa plantar mandioca, pode pular, por favor. Essa é a senhora Dirce Botelho, com o esposo dela, também está aqui presente, também é uma atingida, com área muito pequena, pode pular, por favor, é por causa do tempo. Esse é o senhor Diomar Mesquita, filho do senhor Nino Mesquita, filho de Nino Mesquita, ele, o pai dele, inclusive, tem 94 anos, são três gerações trabalhando nessa terra, é o pai, o filho, já os sobrinhos dele, então são três gerações, e aí, inclusive, tem a questão de uma árvore antiga, porque essa aí passa a estrada baiana, que era a estrada que ligava as regiões do Nordeste com o Sudeste, e essa árvore, então, é um árvore que tem que sair, então, uma coisa também que a gente defende é a manutenção dessa árvore, por ser histórica a estrada, que é a estrada baiana. E a rede vai passar aqui nesse canto. Eu, Milton Teixeira da Silva, tenho propriedade na região de Guaranciama. Esse aqui é o senhor Milton, o senhor Milton é um exemplo de atingido, do município de Guaranciama, que ele, por exemplo, ele recebeu, mas até hoje, ele nunca recebeu um documento, ele não sabe nem qual área da terra dele que será utilizada, essa matéria que está, inclusive, no vídeo. Esse material todo está disponível, a gente pode, para quem tiver interesse, inclusive, encaminhar. de qualquer maneira que a energia vai passar. Esse é o senhor Fernandes, ele não pôde vir, mas o filho dele, o senhor Rogério, está aqui representando. Ele é exemplo de uma pessoa que trabalhou 30 anos em fazendas, de sol a sol para comprar um pedacinho de terra para a velhice. E hoje tem uma rede, inclusive, passando o terreiro da casa dele. A esposa dele, a senhora Geraldo, inclusive, ela tem problema grave de saúde, ela está no tratamento de Alzheimer. Então, assim, são pessoas que têm problemas de saúde, são pessoas idosas. Então, esse é o senhor Nino, 94 anos, gente. Então, o pai do senhor Diomárcio já passou. Nino Mesquita, com 94 anos. Esse é o senhor Reinaldo, o ensino do Rio do Félix, também é outro atingido, na mesma situação. Então, assim, a gente quis trazer esses vídeos aqui, que em virtude das pessoas não terem condições de vir até aqui, para verificar o rosto dessas pessoas, que são pessoas que trabalham na terra, são pessoas que vivem da agricultura. agricultor e eu vivem nisso. Então, assim, isso aqui, a gente está apenas demonstrando o tipo de pessoas que estão sendo atingidas, são pessoas que trabalham na terra, que trabalharam a vida inteira. Então, o que a gente busca nessa situação? A gente pede, inclusive, o que a gente quer, que todo esse processo, ele seja interrompido, que as coisas sejam discutidas para buscar melhor caminho para todos. Porque o que a gente vê por essas empresas é a violação de direitos à alimentação, direitos à propriedade, direitos à moradia, à dignidade da pessoa humana, as pessoas são com a saúde fragilizada e nessa altura da vida está passando por todo esse transtorno na vida dela. Então, a gente não é contra o desenvolvimento, mas ele não pode sobrepor à sobrevivência das pessoas, ele não pode sobrepor à Constituição Federal, aos direitos conquistados com tanta dificuldade na Constituição Federal de 1988. Muito obrigada, Glória. Nós gostaríamos de convidar para tomar assento à mesa o Fernando Tadeu Davi, que ele é chefe de gabinete do deputado Patruzana Nias, podia vir ocupar a mesa conosco. Nós queremos anunciar também as presenças de Alexandre Chiranga, ele é vereador lá de Glaucilândia, presente com a gente aqui. vereador de Glaucilândia. O Felipe Soares, que é militante do MAB, também está aqui conosco. Felipe. Nós vamos, então, passar a palavra para a Daí Pereira de Almeida, Nenzão, que é representante lá das comunidades gerais do Vale das Cancelas. Quando estiver faltando cinco minutos, eu aviso que a ideia é que a gente possa garantir 15 minutos para também a plateia poder fazer os depoimentos dela. Bom dia a todos e todas. Bom dia, deputada Leninha. Em nome de quem eu cumprimento toda a mesa, companheira aqui do Ministério Público e os demais companheiros. Eu quero aqui... meu nome é Adair Pereira de Almeida, conhecido por Nenzão, lá no nosso território. Eu sou geraizeiro, sou defensor de direitos humanos, ameaçado por essas empresas grileiras de terra, que vêm, em nome do desenvolvimento, roubar as propriedades e obter maior lucro. As empresas vêm tendo o apoio do judiciário, do parlamento e do governo. Porque os órgãos ambientais, principalmente o IBAMA e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, vêm licenciando empreendimentos lá no nosso território a revelia sem respeitar a lei, a Constituição Federal e a Constituição Mineira. Então, nós, geraizeiro, quando nós começamos a lutar pelo nosso território, os jagunços das empresas Floresta Minas, que é do senhor João de Lima Gel, e também do senhor Nilton Cardoso, ex-governador de Minas, e do seu filho, Nilton Cardoso Júnior, deputado federal, esses homens vêm grilando terra há muitos anos com o apoio da Justiça, do juiz, do judiciário brasileiro, principalmente do Estado de Minas, vêm concedendo títulos, uso campeão de terra, em áreas de terras devolutas, terras antes ocupadas em nome do desenvolvimento. Então, em nome do desenvolvimento, em Minas Gerais, está destruindo os rios, como matou o Rio Doce, matou o Paralpebras agora, e está matando o São Francisco, e está matando o Jiquitinhonha. Esse desenvolvimento trouxe desapropriação de comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, que hoje são expulsas pela polícia, despejadas pela polícia do Estado de Minas, todos os dias em Minas Gerais, com o coronelismo do governo. E não é só o governo novo que faz isso. Vários governos prometem ganhar as eleições, dizendo que vai melhorar o Estado, que vai melhorar a vida do povo. Mas, no entanto, no sistema capitalista adotado aqui no Brasil, de entregar as riquezas, como entregou todas as riquezas para a coroa portuguesa, naquele tempo do descobrimento do Brasil, continua fazendo, até hoje, o sistema de entreguismo das riquezas do patrimônio natural. E lá no território tradicional Geraizei de Valdas Cancela, que abrange o município de Padre Carvalho, Grão-Mogol e Giozenópolis, esse território existe lá hoje, reconhecida formalmente pela Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, 73 Comunidades Tradicionais Geraizeiras, da qual eu vim aqui, junto com os companheiros, representavam essas comunidades, que não pôde estar presente todas aqui. Mas nós viemos aqui defender o território que está sendo grilado a cada dia com o apoio do Judiciário, do Parlamento e do Governo. Então, a gente agradece, deputada Leninha, por ouvir o clamor dessas comunidades e fazer aqui a realização dessa audiência pública. Essa audiência pública é para dar ouvido, para dar voz a essas comunidades, porque nós não somos respeitados lá no nosso território. O Estado é o principal violador dos direitos através do IBAMA. Como que o IBAMA concede um licenciamento ambiental em uma área de território que está sendo disputada? Há terras em conflito. A gente pode citar aqui que a Fazenda Buriti Pequena, no município de Grão-Mogol, está ocupada pelas comunidades tradicionais geraizeiras. Nós temos o acampamento a Vilmar nesse território. A Fazenda Buriti Pequeno está com a ação discriminatória desde 2005. Como que um juiz dá uma liminar para uma empresa entrar na propriedade de uma pessoa igual a Dona Vicença, uma índia geraizeira de 98 anos de idade, entrega à empresa uma liminar de emissão de posse dentro de uma propriedade de uma terra que está em conflito com o Estado e a empresa Foscalma que pertence à família João de Limagel, que são os grileiros? Eu estou no programa de proteção de defensor de direitos humanos. Quero aqui cumprimentar o Igor, que é o nosso companheiro que nos acompanha lá na região, está aqui no programa. Nós somos ameaçados por defender aquilo que é nosso. e muitas vezes bandidos querem fazer lavagem de dinheiro políticos corruptos e vai lá, invade as nossas terras e recebe apoio de governo e das autoridades judiciárias para instalar seus empreendimentos, fazendo lavagem de dinheiro, sonegando imposto. Uma empresa grileira de terra igual a Anofló que vendeu 40 milhões de madeira para Suzano, celulose, e não pagou um centavo de imposto no município de Josenop com relação à produção da madeira, atingindo e afetando as comunidades gerazeiras de Josenop, matando o rebeirão das Piabanha. Então, essas empresas foram indenizadas pela empresa mantiqueira. A empresa mantiqueira de transmissão de energia, ela chegou lá com uma placa e enfincou lá no Vale das Cancelas, montou um alojamento, contratou gente de fora, trouxe muita gente, contratou pessoas ali também, mas não respeitou o direito da população tradicional gerazeira que tem o acampamento Avilmar. E também nós temos o acampamento São Francisco. A Fazenda São Francisco, ela está ocupada pela comunidade tradicional gerazeira de São Francisco, Lamarão, Morro Grande, Barra de Canoa, Sambrancelha e São Francisco. Essas comunidades, elas estão acampadas lá para proteger a água, para proteger a água que está sumindo da terra, porque a monocultura de eucalipto, elas, no norte de Minas, outro dia teve uma reunião lá em Montes Claros, dizendo que o eucalipto não impacta. O eucalipto não impacta na região chovedora, mas no semiárido, a água que cai da chuva no semiárido, é a conta só do eucalipto, não abastece o lençol freático, o eucalipto suga toda a água. Então, nós estamos perdendo o rio, perdendo a água e agora chega uma empresa de transmissão de energia igual a uma antiqueira, violando o direito de uma população que está ali há mais de sete gerações, lutando pelo seu território. Então, a empresa não nos reconheceu como povo nem como gente, não respeitou nossos direitos, passou dentro das terras sem a nossa permissão. Procuramos o Ministério Público, através da CIMOS, da Coordenadoria de Inclusão Social, para nos dar apoio e voz e diálogo diante da empresa. A empresa queria dividir nosso povo, queria fazer reunião em Salinas, que está a 60 quilômetros longe do território, queria fazer lá em Riacho dos Machados, querendo dividir a nossa população, não reconhece a comunidade, as comunidades do município de Padre Carvalho, que está dentro do território geraizeiro, porque eles não querem compreender o território como um todo, porque se tirar parte do território, afeta todas as comunidades, todas as 73 comunidades, do núcleo de Lamarão, núcleo do Tingui e núcleo de Jusenópolis. Essas comunidades são reconhecidas. A Lei nº 21.147 é bem clara que empresas responsáveis por obra ou empreendimento devem compensar ou indenizar os povos tradicionais pelos prejuízos causados no seu território. E como está ali a faixa com o Sr. Waldir, ali, mantiqueira, o nosso território não está à venda. O território para a população tradicional, ele é sagrado, ele é inegociável. o território, o território, ele tem que ser protegido pelo Estado. E o IBAMA não está cumprindo a função de Estado de proteger o meio ambiente e o povo que ali nele vive, o bioma, o cerrado. E nem a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais não está protegendo o cerrado e o povo que vive nele. nós queremos a proteção do nosso território, nós queremos a regularização fundiária do nosso território, porque é isso que nós precisamos. A política de desenvolvimento sustentável para os povos tradicionais de Minas Gerais foi sancionada pelo governo de Minas em 2014, foi regulamentada em 2015 e agora está sendo violada por outros governos sem sequer respeitar o direito do povo. Deputados estão sendo beneficiados com a venda dessas terras ou o arrendamento para essa empresa de transmissão, porque as empresas já receberam, porque as empresas só liberam o corte do eucalipto onde passou se elas tiverem recebido o dinheiro. Entendeu? Então, o dinheiro delas elas já receberam, mas a população tradicional está tendo o seu direito ao território violado pela Mantiqueira, uma empresa que sequer fez uma reunião pública no Vale das Cancelas, sempre se negou reunir no Vale das Cancelas. O distrito de Vale das Cancelas tem mais de duas mil pessoas e é atingida. Aqui está a nossa companheira Geralda, que é secretária do Conselho de Segurança. Eu sou o presidente do Conselho de Segurança Pública do distrito de Vale das Cancelas. E nós não fomos comunicados com relação à questão da segurança das pessoas que trafegam e passam entre a comunidade de Cancelas e o Vale das Cancelas, que é o distrito. Está muito próximo do distrito. Área urbana são afetada. A minha tia Flora, viúva, de Joaquim Pereira de Almeida, que é o meu tio, a terra dela não foi considerada como uma área urbana. depositaram em juízo uma micharia, um valor irrisório pelo uso da propriedade dela para passar a faixa de servidão, para passar a linha de transmissão. E a empresa continua o seu empreendimento sabendo da existência nossa e o Ibama não fez nada para suspender esse licenciamento. Dentro do nosso território, deputada Leninha, a empresa está passando a linha de transmissão, em áreas de cavernas que têm cavidade natural, que deveria ser protegida pela lei federal e não são. Ela pediu manter um afastamento da área para um outro lugar para não passar em cima das cavernas. Então, é um licenciamento que não poderia ser liberado através do RAS, um licenciamento simples. Deveria ter o IARIMA, deveria ter um estudo mais aprofundado, porque afeta comunidades tradicionais e porque afeta patrimônio natural de cavernas e sítio arqueológico. O Vale das Cancelas tem mais de 120 cavernas já identificadas, não estão registradas como patrimônio ainda da União, porque o Estado sempre quis fugir das responsabilidades dele dentro do território de Vale das Cancelas. Então, a gente quer que essa comissão envie ao IBAMA e ao Ministério Público Federal um pedido de suspensão do licenciamento e das obras, a paralisação total e imediata, porque as torres estão sendo erguidas. E lá no acampamento São Francisco, está o nosso companheiro parecido aqui, os companheiros geraizeiros, vai deixar eles passar lá dentro do território do lado de São Francisco? Não vai deixar, o conflito vai aumentar e nós precisamos da proteção do Estado, quanto o nosso direito territorial, quanto o direito nosso, quanto o ser humano, o direito à alimentação, o direito à informação, o direito à consulta livre e breve informada. Nós estamos solicitando ao programa de proteção para fazer lá uma oficina de construção do protocolo de consulta. Nós não aceitamos que nenhum empreendimento seja licenciado ou construído sem a permissão do nosso povo, sem passar pelo protocolo de consulta que a comunidade está construindo. Se o Estado não está fazendo a lei deles, nós vamos proteger o nosso território. Nem que nós temos que doar a nossa vida, mas nós vamos proteger o nosso território. Nós estamos lá para enfrentar qualquer tipo de desafio. Nós enfrentamos a ditadura militar e estamos aqui hoje enfrentando uma ditadura também nesse tempo de 2019. Isso é uma covardia que o Estado está fazendo com as populações tradicionais. Os poceiros, os proprietários de terra tendo as suas propriedades invadidas pelo desenvolvimento por pessoas que nós nem conhecemos. muito obrigado. Valeu, obrigada a Daí Pereira de Almeida, representando aqui das comunidades tradicionais gerazeiras do território do Vale das Cancelas. Ele já registrou a presença do Igor, grande parceiro nosso. Obrigada pela presença. A gente vai convidar o Fernando Tadeu para fazer também suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputada Leninha, companheira, guerrida, deputada que tem sobressaído na luta e defesa dos povos e comunidades tradicionais, principalmente do Norte. Obrigado a você, Leninha. Saudar meus companheiros de mesa, a Poliana, que eu estou tendo a honra de conhecer agora, também representação da comunidade, a Ana. Os nomes aqui são diferentes, eu não vou falar nome, vou falar o apelido com o qual eu tenho me relacionado com esse povo há muito tempo, Alemão, da CPT, um grande abraço, prazer você estar aqui, Lenzão, Vilarino, estão todos aí que, também a representação lá da comunidade. Eu queria saudar vocês todos, na pessoa da Ana e na pessoa da Luzia, velhas companheiras de luta, a época aí do governo do Estado, nesses últimos quatro anos, onde nós tivemos oportunidades de estar à frente da mesa de diálogo. Eu não vou me estender, Leninha, mas eu queria fazer algumas observações que eu acho que são muito importantes. A primeira, eu fico muito, mas muito decepcionado com a ausência da representação da empresa, apesar de ter sido convidada, né, Leninha? Mas ela não compareceu e justificou. Quando a gente era criança, a gente usava um termo que eu vou arriscar usar aqui, ah, você está fugindo do pique, você não quer brincar de pique. Então, eu estou achando que tem gente também que está fugindo do nosso diálogo aqui. Dizer para vocês que eu fico na mesa de diálogo, tivemos a oportunidade de trabalhar com esse conflito ocorrido lá com a Zinha de Transmissão em Glaucilândia, e eu fico imaginando, Leninha, eu não sei, eu vou me arriscar num campo que eu não tenho conhecimento mais profundo, mas nós estamos constantemente cobrando das empresas um posicionamento com relação à violação dos direitos das comunidades tradicionais atingidas pelas linhas de transmissão. Na mesa de diálogo, eu defendia muito que, apesar de ter um edital publicado para que as empresas pudessem se habilitar e ganhar o direito de exploração, ultrapassando os limites da transmissão de energia, passa a ser responsabilidade solidária da CEMIG desenvolver um projeto, Neisão, para que possa resolver essa situação. No entanto, quando nós chamamos a CEMIG nos conflitos que a mesa de diálogo estava discutindo, a CEMIG comparecia, mas se negava a trabalhar. Então, Marcelo, eu não sei se seria o caso de aprofundar nesse estudo o Ministério Público e saber se existe responsabilização solidária da CEMIG, porque é muito simples nós estarmos aqui numa instituição como a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que representa do Poder Legislativo do nosso Estado, recebe um convite para estar numa audiência pública. Isso não é uma reunião simples, isso é uma audiência pública e tem responsabilidade e tem desdobramentos. E ela simplesmente justifica a sua ausência e me causa um certo estranho, estranhamento. Acho que poderia ser o caso, não sei se também da própria Assembleia estudar, não sei, isso me veio à cabeça aqui agora, viu, Poliano? Não sei se também se o Ibama poderia articular alguma coisa nesse sentido. Outra questão que eu queria abordar, nós tivemos, o mandato do deputado Patruso Ananias, na presença do próprio deputado e da Leninha, eles estiveram com vocês numa reunião no dia 25 de maio, lá em Glaucilândia. Infelizmente, o Patruso estava desejoso de estar aqui, mas não pôde estar. Nós estamos numa luta muito grande em Brasília para tentar amenizar os impactos dessa deforma da Previdência que está sendo proposta pelo atual Governo Federal. Uma luta em glória, porque a gente está perdendo quase tudo, o Governo Federal empenhou na terça-feira 40 milhões de reais para cada deputado que votasse a favor da reforma da Previdência, o Partido dos Trabalhadores já entrou com uma ação na Justiça para questionar esse cheque que está sendo dado aos deputados, mas nós estamos lutando, então o Patruso deveria estar aqui, mas não está, porque ele continua em Brasília hoje, votamos ontem alguns destaques, perdemos também, o destaque mais importante votado ontem é que as viúvas passam a poder receber menos de um salário mínimo de pensão dos seus viúvos de acordo com as novas regras da Previdência. é mais um chute no nosso cangote para que a gente possa realmente desistir, mas nós não vamos desistir, nós vamos estar em pé. Então, Patruso, mando um abraço a todos vocês, queria estar aqui nessa audiência, mas está à disposição, vai lutar junto com a Leninha para que a gente possa fazer valer os direitos de cada um, de cada uma de vocês atingidos pelas linhas de transmissão da empresa Mantiqueira, não é isso? E Equatorial. Equatorial. e Mantiqueira, para que a gente possa lutar junto nessa trincheira que é muito importante para nós. Um grande abraço a todos, continuamos na luta e vamos em frente que a vitória virá. Obrigada, Tadeu. Nós vamos ouvir, então, Marcelo de Andrade Vilarini, assessor do Ministério Público de Minas Gerais, e que está aqui representando a doutora Shirley Machado, que é promotora de Justiça, coordenadora regional de inclusão e mobilização social do Norte de Minas, Simos Norte. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a deputada Leninha, a Rosiane, a Odair e a todos que compõem a mesa e, sobretudo, a todos vocês que saíram de tão longe para lutar pelos direitos. Vivemos tempos extremamente difíceis, duros, mas a participação fortalece a luta e, como disse, bem disse o meu colega Adair, é a resistência que promoverá a vitória. Representando aqui a doutora Shirley Machado, que coordena a Simos em Montes Claros, a Simos Norte, e a minha colega de trabalho, servidora pública, Marcela, eu informo a vocês que, com relação aos impactos causados pela empresa equatorial, a Simos Norte ainda não teve nenhuma reunião com as comunidades atingidas pela parte do empreendimento cuja empresa equatorial é responsável. Com relação à empresa Mantiqueira, já foram realizadas algumas reuniões com representantes da empresa Mantiqueira e com as comunidades geraizeiras do Vale da Cancela. Inicialmente, a empresa alegou que, no processo de licenciamento, as comunidades ainda não estavam oficialmente reconhecidas, e, a partir do momento que o Estado, através da Lei 21.147, reconhece as comunidades tradicionais e aí nosso trabalho junto à Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais oficializa o processo de reconhecimento, Adair, a empresa então retomou esses diálogos no qual as várias comunidades da região do Cancela, do Parque da Cancela, do Vale da Cancela, apresentaram algumas exigências para a questão da mitigação dos impactos. A empresa foi bem pouco sensível a essas solicitações, mas a medida do ponto de que ela se predispõe a atender a duas, unicamente duas, das reivindicações das comunidades, é importante destacar que, a partir desse ponto, onde ela já inicia um processo de diálogo, caberá a nós pautar a essa empresa com mais força ainda, envolvendo o Ministério Público Federal e outros atores, como a própria Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, essa casa, os deputados comprometidos com a luta das comunidades tradicionais, os deputados federais comprometidos com essa pauta e demais atores sociais, como outros movimentos como o MST, MAB e tantos outros, Comissão Pastoral da Terra, para que nós forcemos uma abertura maior da negociação com essas empresas. O Adair apontou de forma muito forte a resistência das comunidades tradicionais durante a ditadura militar e vivemos hoje, como ele bem disse, a ditadura econômica. Nós sabemos que estamos enfrentando articulações não só nacionais, mas internacionais muito fortes com relação à fragilização de leis que garantam não só os direitos das comunidades tradicionais e do povo simples, mas também do meio ambiente. Então, quanto mais unidos estivermos, mais força teremos para resistir e garantir os direitos das comunidades tradicionais. A CIMUS se coloca à disposição para contribuir nessa luta. A CIMUS está ao lado das comunidades tradicionais e das pessoas e grupos que estão mais desprotegidos diante dessa luta tão desigual. Obrigada, Marcelo. Nós gostaríamos de avisar que a assessoria da casa vai passar com as inscrições para a fase de debates, vocês já se inscrevendo. A gente vai ouvir dos convidados, mas a assessoria vai passar para a inscrição. E lembrar mais uma vez, a audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, os que nos acompanham pelo interior, pelo norte de Minas, aqui pelas redes sociais. Eu já vi algumas pessoas que não estão aqui nesta sala falando que estão acompanhando. Então, é importante, se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, algum destaque, alguma consideração, podem enviar. A gente imprime aqui e normalmente a gente lê e cita a pessoa e o lugar de onde ela está falando. Nós vamos, então, agora ouvir a Rosiane dos Santos. Desculpa. Vamos lá, Marcelo. Com a palavra. Desculpa, deputada. Lenin, desculpa, Rosiane. Eu só queria destacar também que, na parte do destraçado da linha, na região da qual a Rosiane vai falar agora, as reuniões que aconteceram com as comunidades foram extremamente mal conduzidas, com pouquíssimo espaço de audição das comunidades. E isso é extremamente grave do ponto de vista do reconhecimento dos usos e da importância do território tradicional na vida dessas comunidades. E isso a gente não pode deixar passar assim, não. Obrigada, Marcelo. Nós vamos passar para a Rosiana dos Santos. Ela é vice-presidente da Comunidade Quilombola Baú de Araçuaí. Obrigada, Leninha. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos da mesa. Eu vou falar tanto em nome da Comunidade Quilombola Baú em Araçuaí, Vale de Quitinhonha, quanto vou me dar o direito aqui de falar um pouco também sobre as comunidades de Virgem da Lapa. Campinhos, Capimpuba, Biquinha, Água Limpa, Almas, Onça, São José e Jequitibá. A questão é que, como o Marcelo acabou de colocar, as reuniões que vêm sendo constantes com as comunidades, falta essa questão de transparência. porque eu acho que tem que respeitar a questão de um diálogo mais simples, de fácil entendimento, já que é conhecido a falta de conhecimento técnico para estar entendendo o que está sendo passado. Nessas reuniões, houve, sim, as ações de impacto que foram colocadas e foram feitas as petições pelas comunidades e que também estão sendo atendidas. Vou colocar exemplos simples como a criação de vagas de emprego e da água que é conhecida por todo o mundo, que a água é a dificuldade maior nos territórios quilombolas da região. Eu tive a oportunidade de questionar essa situação de uma construção de uma barragem de contenção e o técnico que estava presente na reunião teve a audácia de comparar a construção de uma barragem de contenção com a barragem de rejeito. E, em relação aos empregos, eles oficiaram vagas para quilombolas, 38 vagas, das quais foram disponibilizadas 18. Em Virgem da Lapa, teve um local que eles contrataram funcionários de uma pousada ao invés de dar à comunidade e tem toda essa questão de estar tendo, eles acharem que nós estamos totalmente alheios ao que vem acontecendo em Vale das Cancelas. Se não fosse essa rede aqui de troca de informações, as comunidades quilombolas não estariam aqui hoje sendo representadas e tendo o espaço para poder estar questionando isso. Coloco até a questão da ausência da Ana Caroline, da empresa Mantiqueira, porque eles acham coincidência, que passaram por coincidência exatamente hoje, no período da manhã em Virgem da Lapa, está acontecendo a reunião de comitê, que é uma das exigências da Palmares, e, à tarde, a reunião de grupo focal. Então, meio que para tirar a atenção da comunidade, das comunidades quilombolas, do que está acontecendo nas outras comunidades. e, se as empresas não estão colocando ali o que foi acordado como uma simples vaga de emprego, quem dirá as coisas mais importantes de maior extensão? A gente conversou também a respeito de extensão de rede, porque tem algumas residências na comunidade, baú, eu vou colocar, que, até hoje, a gente não conseguiu extensão de rede. energia elétrica. É uma empresa de transmissão, de alta tensão, mas também a TSEMIG não está mais nos atendendo nesse quesito. Eles exigiram o documento do território, sabendo que nós somos certificados, somos reconhecidos, e a causa ainda está no INCRA, e porque antes pôde ser colocada a energia elétrica, hoje eles já não colocam mais. Então, diante disso tudo, a gente também tem essa luta muito travada, acirrada, com mineradoras, com fazendeiros e agora com linha de transmissão, que, para as comunidades quilombolas até então, a gente chegar ao nosso conhecimento, o que está acontecendo em Vale das Cancelas, Gromogol, nessas comunidades que estão aqui nessa luta, estava tudo muito perfeito, muito perfeito, tanto que não tem outros representantes das comunidades aqui presentes. Entendeu? Então, assim, se for necessário essa questão do embargo, que haja o embargo. Por quê? Depois que a empresa que já começou a fazer os seus trabalhos de forma pessoal, quem garante que depois que a empresa finalizar as obras e for embora, ela não recebe a licença para poder operar, ela vai voltar atrás para poder fazer o que foi acordado e o que não fez até hoje. E o que são comunidades tradicionais hoje para o governo e para uma empresa multimilionária? O que é que nós vamos correr atrás? O prejuízo? Não. Nós temos que cobrar isso agora, porque se eles não estão fazendo o presente momento, eles não vão fazer no futuro. Obrigada. Obrigada, Rosânia. Muito obrigada pela sua presença. Eu acho que é isso. O povo tradicional e de luta se encontram pelos caminhos para ficar mais fortes. A gente queria mandar um abraço, o pessoal mandou aqui do Centro de Referência de Direitos Humanos de Montes Claros, com a Caritas, Sônia, do Setor Social da Arquidiocese de Montes Claros, também mandando mensagem aqui para todos nós. A gente agora vai ouvir... Só um minutinho. A gente vai ouvir alemão, Alexandre Gonçalves, representante da Comissão Pastoral da Terra. Bom dia para todo mundo. Bom dia, companheirada. Achei que você estava dormindo aí. Cumprimento a mesa também aqui no nome de Leninha. Vou tentar ser ligeiro, porque tem bastante coisa para falar. Eu vou botar um óculos aqui também, novo, que eu estou ficando velho e não estou conseguindo enxergar direito. Mas é o seguinte, o que a gente está vendo nesse processo, tanto da Mantiqueira quanto da Equatorial, é um processo de violação do direito dos camponeses, das comunidades tradicionais. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos que exemplificam isso. Por exemplo, existe uma portaria 421 de 2011 do Ministério do Meio Ambiente que regulamenta que regulamenta se o estudo ambiental da linha de transmissão é um EIA-RIMA ou um relatório simplificado. Nessa portaria, o que vem escrito? Que, caso a linha atinge comunidades indígenas, comunidades quilombolas e cavidades naturais, ela tem que ser um EIA-RIMA, que é um estudo mais aprofundado. e a gente viu que a nossa companheira existem oito comunidades quilombolas atingidas pela linha na região de Virgem da Lápe era só aí, duas comunidades indígenas, inclusive até declaradas pela própria empresa, e também atinge cavidades cavernas. Então, a partir desses três pontos, eles teriam que fazer um EIA-RIMA, não um RAS, que é um relatório simplificado. Então, a gente entende que já desde o início, na hora de definir a forma de estudo que iria fazer para essa empresa mantequeira, a gente já viu ilegalidades. Uma outra questão que exemplifica isso, no dia 14 de fevereiro de 2019, a empresa pediu uma alteração na resolução autorizativa do decreto de utilidade pública. Por quê? Eles já tinham esse decreto dentro de uma linha que já tinha sido negociada com a ANEL. E eles, posteriormente, posteriormente não, eles já sabiam disso, identificaram cavidades naturais no traçado. Além das cavidades naturais, eles também dizem que são áreas de mineração. E aí, então, eles estão mudando o traçado, estão pedindo para alterar o traçado no decreto de utilidade pública. ou seja, isso aqui reitera, reforça essa nossa leitura de que esse processo está ilegal, esse processo do licenciamento. Outra questão, na LI, 12, 10 de 2018, depois a gente passa esse documento para a comissão, que a gente publicou uma nota recentemente, na condicionante 2.11, diz que, para a empresa entrar na propriedade, na posse, o que seja, ela tem que ter uma autorização do proprietário do poceiro ou uma ordem judicial. E a gente tem um caso aqui, lá de Buriti, Buriti e São Lourenço, que eles entraram sem nada, não tem autorização da comunidade, eles não têm ordem judicial, não tem nada, ou seja, eles estão grilando a terra, estão entrando sem autorização de ninguém, violando a lei, violando o direito das comunidades, eles fizeram depois um DRP mais frajuto que eu já vi na vida, a Casa da Lourdes, ela é, quantos metros da linha de transmissão? Uns 300 metros. Uns 300 metros, eles não conseguiram identificar ela lá, no DRP não tem a comunidade, tem um acampamento dos geraizeiros, 400 metros, 300 metros da torre, e eles não conseguiram identificar. Ou eles são cegos, estão precisando de um óculos desse aqui, ou, que eu acho que é mais provável que seja isso, infringem as leis, fingem, criam artimanhas para conseguir o licenciamento sem reconhecer o direito do povo, porque eles querem controlar o território e também querem ter mais lucro, porque, se eles reconhecem o direito das comunidades, eles vão ter que indenizar, vão ter que pagar, vão ter que fazer alguma coisa. Então, na verdade, o que eles estão atrás é de lucro. A comunidade de Cancela está debaixo da rede, lá onde a Geralda mora, a casa dela está pertinho da rede também. Enfim, tem essas irregularidades aqui que a gente falou. Agora, uma coisa que é importante que a gente precisa discutir, dentro da comissão, o Ministério Público, o Legislativo, é o seguinte, quem são essas empresas? Quem é essa mantiqueira? Quem é essa equatorial? A mantiqueira, quem manda na mantiqueira é o grupo Brookfield. Eu vou ler rapidamente aqui algumas coisas. Isso é para a gente ter noção com quem a gente está lidando. Esse grupo Brookfield, em 2016, declarou que eles tinham um ativo de 250 bilhões de dólares. 100 bilhões de ativos só em petróleo, gás, terras, estradas e ferrovias em 30 países. Esse grupo é canadense. Em 2015, olha só, eles declararam, vou falar aqui algumas coisas só, eles declararam que, na área de energia renovável, eles tinham 41 usinas hidrelétricas, cinco parques eólicos, quatro usinas de geração de biomassa através da cana-de-açúcar, 315 mil hectares, mil metros quadrados de edifícios, 270 mil metros quadrados em áreas de shopping, 3.500 quilômetros de rodovias, isso no Brasil, 2.800 quilômetros de linha de transmissão de energia, 4.800 quilômetros de ferrovia, sete terminais ferroviários, quatro portos, acha que acabou? Não. 236 mil hectares de terra para agropecuária, 290 mil hectares para florestas plantadas. Então, esse é o dono do grupo Mantiqueira. Então, o que a gente acha que seria importante para a Comissão de Direitos Humanos, para o Ministério Público Federal, tem que fazer uma investigação sobre esse grupo. Segundo a gente levantou na internet, eles criaram essa Mantiqueira em 2016. A Brookfield tinha 1% das ações. No fim de 2016, ela comprou 50%, ficou então com 51% das ações da Mantiqueira. Em 2018, elas têm autorização para lançar no mercado um atal de debêntures, que são títulos financeiros, de 300 milhões de reais. Então, ao mesmo tempo que a empresa está lá, grilando a terra do povo, eles estão investindo em mercado financeiro, em linha de transmissão. Então, essa é uma. A outra é a... Como é o nome da outra mesmo? Equatorial. Equatorial. Essa Equatorial é o seguinte, ela é... Quem é o dono dela? Esse aí você não acha nos contratos. O contrato da Mantiqueira com a Anel, você encontra lá o nome da Brookfield. Agora, no contrato da Equatorial com a Anel, você não encontra. Mas, quando você vai pesquisando na mídia, você vai descobrindo. A Equatorial é do tal do João... João Paulo Lehmann. Inclusive, hoje, tem uma bancada do Lehmann na Câmara dos Deputados. Inclusive, a menina lá, que é do PDT, que votou contra a reforma da Previdência. é o mesmo... é o dono da Ambev. Por trás desses caras, é uma empresa que chama 3G Investimentos. Uma empresa, um fundo, um fundo bilionário também. Eles são donos da CEMIG do Maranhão, vamos dizer, da empresa de energia do Maranhão. Na época, eles compraram essa empresa por um dólar. Recentemente, compraram a Cepisa, que é a companhia de energia do Piauí. Eles pagaram 30 mil reais. Não, 50 mil reais. A Celpa, que é a empresa de energia do Pará, eles pagaram um real. E agora, recentemente, compraram a companhia de energia de Alagoas. E aí você fala, mas como que paga um real? Como que paga 50 mil numa empresa que controla o Estado todo? que gera energia e distribui para o Estado inteiro? Aí você vai ver os discursos, não, é porque ela tem tantos de dívidas, tantos de ativos e tal. Então, eles criam essa maracutaia, o governo, que as empresas eram estatais. Então, eles vão criando uma forma de dizer que aquela empresa não é eficiente, que aquela empresa tem dívidas e vão facilitando para poder comprar, para poder vender para o capital. Esse grupo foi o grupo que apoiou o golpe que tirou a Dilma da presidência. Então, essas empresas, elas são chamadas, essa Brookfield, ela é chamada, ela é conhecida no âmbito internacional de predador oportunista. ou seja, eles ficam esperando ver quais os países que estão em crise, quais as empresas que estão para quebrar e compram essas empresas. E também fazem muito lobby. A gente pode ver essa questão tanto da mantiqueira quanto da equatorial. Então, é um pouco com essas pessoas que a gente está brigando. na Bíblia diz que o gigante tem pés de barro. Não é isso? Então, acho que os pés de barro são vocês. Vocês que estão lá na ponta, que é onde vai conseguir resistir, porque a gente está vendo que o Estado, hoje, com esse governo do Bolsonaro, com o governo Zema, eles estão defendendo isso, eles estão defendendo um desmonte do país para que essas empresas comprem o que restou de estrutura no nosso país. Ou seja, daqui a uns dias nós vamos estar na mão e tudo a área estratégica, produção de energia, de petróleo, de gás. Esses caras estão comprando tudo. E essa onda da Lava Jato que quebrou as empresas também bandidas, mas que agora estão abrindo brecha para que essas outras empresas fiquem donas do nosso território, ganhem muito dinheiro, são bilionárias e, ao mesmo tempo, não reconhecem uma casa de adobe que tem lá no Vale das Cancelas. Então, é essa. E, ao mesmo tempo, eles têm uma propaganda na internet dizendo que reconhecem o direito das comunidades, que reconhecem isso, aquilo. Então, é tudo mentira. A gente acredita que é importante, a gente sabe o monstro que a gente está enfrentando aqui e os tentáculos que esse monstro tem dentro do governo, dentro do Estado. Então, a gente chama aqui as pessoas de bem, as pessoas que ainda acreditam que esse país pode ser diferente, pode ser justo, pode ser equitativo, para fazer uma investigação sobre esses processos. Porque é o momento de a gente se levantar. E, como eu disse, o gigante tem pé de barro. Tem pés de barro. Então, tem pés de barro. Então, é importantíssimo a comunidade se organizar, se articular para poder enfrentar isso, não deixar esse povo entrar nos territórios. E a gente cobra da comissão, cobra do Ministério Público que faça as estratégias necessárias, as ações necessárias para barrar esse empreendimento. é inacreditável como o empreendimento viola uma série de leis e continua implantando as suas torres. O Nenzão foi para Brasília em uma audiência, voltou, as torres estavam todas erguidas lá já. Então, é isso. Obrigado. Obrigada, Alemão. Nós vamos passar a palavra para a Poliana Faria Pereira, ela é superintendente substituta do IBAMA em Minas Gerais. Bom dia. Está ligada aqui? Bom dia. Sou superintendente substituta. Na verdade, essa situação de substituta, há aproximadamente cinco meses, é uma substituta interina, uma substituição interina, que todos os superintendentes praticamente do IBAMA foram exonerados. e aí a gente agora, nessa situação de desmonte da área ambiental brasileira, estamos aqui representando o órgão, como o nosso colega aqui disse, a gente não fugiu do PIC, estamos aqui para responder aos questionamentos e, como sempre, defender o meio ambiente. eu acho interessante essa oportunidade, agradeço o convite da deputada Leninha e cumprimento a todos da mesa também, e é uma oportunidade muito importante para a gente estar aqui e conhecer de perto as comunidades, a nossa equipe já esteve lá algumas vezes, mas eu acho que é uma outra oportunidade, numa nova fase, para a gente estar aqui discutindo e compreendendo todos e ouvindo todas as pessoas, ouvindo o que se tem a dizer sobre o assunto. O que é interessante falar aqui sobre licenciamento ambiental? Aqui a gente tem comunidades atingidas em sua maior parte aqui no público, e o IBAMA faz o licenciamento ambiental para defender tanto o meio ambiente como as comunidades tradicionais, fazer com que haja um desenvolvimento sustentável do país. No entanto, o IBAMA, por diversas vezes, pelo setor produtivo, é acusado de entravar, de impedir o desenvolvimento. E hoje, nós estamos aqui sendo, recebendo aqui um feedback de que nós estamos facilitando e não estamos observando todos os procedimentos legais. então, na verdade, eu acredito que o IBAMA é um órgão sério. Se a gente está aqui, é porque nós acreditamos nas audiências públicas, acreditamos nesse diálogo com a população. é bom a gente dividir aqui em partes, nos casos específicos, tanto da Equatorial quanto da Mantiqueira. a Mantiqueira é um processo de licenciamento que está ocorrendo aqui pelo Núcleo de Licenciamento Ambiental do IBAMA em Minas Gerais. Estão presentes aqui o Sebastião, que é o responsável pelo Núcleo, o William e o André Naime. As questões específicas, posteriormente, podem ser respondidas pela equipe técnica, que eu acho que é uma oportunidade para a gente adiantar mais essa discussão e ter respostas mais objetivas. Com relação às questões da linha de transmissão que ocorre pela Equatorial, essa linha de transmissão, o processo de licenciamento dela está ocorrendo em Brasília, não está ocorrendo aqui em Minas Gerais. Então, nós não estamos totalmente por dentro do que está acontecendo. Então, nós viemos aqui hoje com relação à Equatorial, mas para ouvir as demandas, anotar e levar para Brasília. já adiantando o que foi falado por alguns aqui na mesa, em todos os processos de licenciamento, inclusive nesse, nós tomamos sempre o cuidado de ouvir todos os órgãos intervenientes, inclusive FUNAI, Palmares. Então, eu acho que o processo de licenciamento é público, quem quiser solicitar cópia do processo pode solicitar. A gente tem uma anuência da Fundação Palmares, que foi consultada sobre o assunto, nesse da Mantiqueira. Os dois processos já estão em fase de licenciamento, da licença de instalação, e eu acho que ainda é tempo para a gente continuar a discussão e explicar para vocês o que está acontecendo nesses processos. e, eventualmente, trazer para dentro do processo alguma informação que não exista lá dentro e que tenha ficado de fora e que deva ser complementada. Então, é isso, a gente está aqui à disposição, estamos mais para ouvir e esclarecer que o IBAMA não é desplicente, o IBAMA está cumprindo todas as obrigações, cumprindo toda a legislação referente tanto ao processo da Equatorial quanto da Mantiqueira. Obrigada, Poliana. Nós gostaríamos também de dizer que a gente lamenta, nós convidamos o secretário de Estado do Meio Ambiente, a CEDESI, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, entendendo que o governo do Estado, quer que seja na linha da Equatorial que é da Mantiqueira, precisa estar presente, acompanhar os processos, tomar pé e não ignorar uma situação de conflito já instalado aqui em Minas Gerais. A gente, de fato, lamenta a Equatorial, conversando com o Ministério Público lá também em Montes Claros, a empresa mais ausente dos debates nem mandou justificativa, a Mantiqueira mandou uma justificativa aqui e a gente está discutindo aqui do ponto de vista do Simos do Norte, como é que nós vamos dar desdobramento nessa audiência, entendendo que nós estamos com mobilizações desde Brasília até as regiões atingidas pelas duas empresas e a gente, de fato, não vai encerrar toda a nossa luta nessa audiência. Nós vamos ter desdobramentos dela, inclusive uma de notificar, impressionante. O Parlamento está aqui para fazer o controle social, não só para propor lei, mas fazer audiência para tentar negociar e não receber nenhuma justificativa significa o quanto que a empresa se sente toda poderosa e não tem que dar satisfações a ninguém. Nós vamos só, lógico, tomar as nossas definições aqui para a gente tentar retomar esse diálogo. Nós vamos, então, eu queria agradecer muito Poliana, Neuza, Roseânia, Alemão, Marcelo, Nenzão, Adair, todos, Tadeu, os convidados que aqui tiveram nessa manhã com as suas considerações. A gente vai abrir para a fase de debate com as inscrições que chegaram até aqui à mesa. Mas, antes de passar para a fase do debate, a gente já tem dois requerimentos que nós vamos colocar em votação na próxima reunião extraordinária da comissão que vai acontecer na próxima terça-feira. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Trabalho, CEDES, pedido de providência para garantir a priorização no âmbito da mesa estadual de diálogo e negociação permanente em ocupações urbanas e rurais da situação das famílias atingidas pela implantação das linhas de transmissão de energia em fase de implantação pelas empresas Equatorial, Transmissão e Mantiqueira Transmissão de Energia no Norte do Estado, inserindo essa pauta na primeira reunião a ser realizada pela mesa, assegurando-se a participação de representantes da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, do Ministério, o IBAMA, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, das Defensorias Públicas da União e do Estado de Minas Gerais. Um outro requerimento que a gente solicita que seja encaminhada à Procuradoria Geral de Justiça, pedido de providências para evitar esforços para acelerar as averiguações e os procedimentos administrativos e judiciais necessários à proteção das famílias atingidas pela implantação das linhas de transmissão da empresa equatorial e mantiqueira no norte do Estado, priorizando-se especialmente a convocação das mencionadas empresas a apresentarem toda a documentação referente ao licenciamento obtido para o empreendimento, para o conhecimento, inclusive, das comunidades atingidas. Nós vamos para a fase de debate. A ideia é que cada participante utilize até três minutos e a gente tolera no máximo quatro para dar oportunidade para muitas inscrições que foram feitas falarem aqui. A gente queria convidar o vereador, o vereador de Glaucilândia, o Alexandro Mesquita de Assunção, pode usar esse microfone. Importante a gente confirmar o nome e a representação, caso tenha, para a gente também aparecer também na legenda aqui da TV Assembleia e para o nosso registro aqui da casa. Bom dia a todos. Como foi dito, meu nome é Alexandro, conhecido por Xiranga, sou vereador em Glaucilândia. Eu gostaria, Leninha, de ir em seu nome mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui presentes, que é uma luta muito árdua, para a gente que está lá na nossa cidadezinha. Eu fico feliz em estar aqui por ser vereador, por representar o povo e em tê-la recebida em nosso município, a nossa humilde casa. Eu quero ressaltar aqui, ouvir duas palavras, bastante aqui, diálogo e desenvolvimento. Nós não estamos fugindo do desenvolvimento, ele faz parte. O que nós estamos lutando é pelos nossos direitos. E aí acontece o que aconteceu aqui. No nosso caso, a Equatorial, ela não quer diálogo, porque se ela quisesse, ela estaria aqui. O problema é esse. se nós não conseguimos que haja um encontro e que haja um debate entre perdas e ganhos, fica difícil. Só para se ter uma ideia, pessoal, o nosso município, 80% é rural. E nós temos lá a Feira da Agricultura Familiar. Como que nós apoiamos a Feira da Agricultura Familiar se nós estamos acompanhando a perda desses agricultores familiares? Que luta é essa? Até então, a luta em vão. Um outro detalhe que eu queria é colocar aqui. Há uma desinformação desde o início, Leninha. Nós representamos o povo. O povo nos concedeu esse poder e não nos chegou à Câmara, em momento algum, informações substanciais para que nós pudéssemos discutir tanto com o povo quanto com a empresa. Foi informado para a gente, inclusive, pelo nosso Executivo Municipal na reunião em que a senhora esteve, que nós teríamos um ganho durante dois anos. Não foi isso? Salvo em ganho de ICMS, alguma coisa. E o restante? São 30 anos que vai passar lá. Quer dizer, uma extremidade ganha, a outra extremidade também ganha. E o meio se perde tudo? Se nós estamos tratando de um país extremamente capitalista, onde os grandes vão ganhar bilhões e bilhões, por que o pequeno tem que perder? Há muitos anos, nós tratamos a questão do êxodo rural, e lá na nossa região principalmente, nós falamos da escassez de água. E nós fizemos um trabalho, tentamos há muito tempo fazer um trabalho inverso, trazer o pessoal, levar o pessoal da cidade para o campo, porque o pessoal estava saindo do campo e para a cidade. Como que nós vamos continuar esse trabalho se eles lá não encontram apoio? Se eles lá, simplesmente, estão tendo as suas terras desvalorizadas? Então, eu gostaria de deixar clara aqui a nossa participação nesse sentido, em que tem que haver conversa, sim, mas tem que haver valorização. E caso não haja da forma que a gente está tentando o diálogo, tem que tentar embargar a obra, sim, tem que parar, tem que nos ouvir. De alguma forma, eles terão que nos ouvir. Você sabe por quê, Leninha? Porque tem pessoas humildes que talvez vendem tudo para voltar para a roça, para estar ali como agricultor familiar. E ele vai receber uma micharia pelo terreno e quando ele resolver ir embora ou deixar de herança para o filho dele, você sabe quanto vai valer? Nada. Quem vai querer morar debaixo de um monte de fiação fazendo um barulho danado? Nós temos vários problemas na nossa região, gente. A nossa região é extremamente deficitária na questão social, na questão econômica. A nossa cidade, até agora, nós não temos dez pessoas empregadas. Anteriormente, com as poucas informações que nós tivemos, é que gerariam pelo menos 80 empregos. Nós não temos dez. Alugaram algumas casas, tem lá cerca de 120 pessoas de outras cidades. O que a minha cidade está ganhando? Nada. E uma outra luta que eu gostaria de deixar aqui, eu acho extremamente importante, e eu falo em nome do nosso presidente da Câmara, e ele pediu que trouxesse o abraço, o Darcy de Leonel, é necessário que a gente brigue pelos nossos direitos. Se a rede de transmissão vai passar dentro do município esse tempo todo, nós temos que receber também mensalmente aquele valor referente ao que passa dentro do município nosso. Sabe para quê? Para que nós possamos investir um pouco mais na saúde, na educação, em infraestrutura, mas principalmente na área da saúde, porque isso vai deixar um rombo muito grande nesse período de 30 anos para frente. meu bom dia a todos, muito obrigado, espero ter contribuído. Continuamos a nossa luta, porque lutar com o povo é bom demais, vale a pena. Obrigado. Obrigada, Alexandro. Nós vamos, Maria Filipe, Maria Filipe, Maria Filipe, depois de Maria Filipe, a gente vai ouvir o Igor, podia ficar, nesse microfone, já podia ficar em posição para a gente ganhar mais tempo. Só falar o nome novamente, é moradora, é geraizeira, não é? Bom dia, Leninha, e bom dia a todos. Está abaixo, isso. Bom dia, Leninha, bom dia a todos que fazem esse presente aqui. Então, minha palavra é curtinha, é que o negócio é o seguinte, a gente sai de Jusdanópolis, vem para os valos das cancelas para pegar o ônibus, não é? Muitos lá falam que a gente é vagabunda, não é? Mas só que o vagabundo está correndo atrás do que é dele que está sendo destruído. que lá diz que foi medido, que eu não vi, que eu moro lá, mas não vi. Falou que a fiação vai passar para o riba da minha casa, não é? Por enquanto, ainda passou, mas diz que vai passar. Então, a gente está morando na casa e saber que a fiação vai passar para o riba de você, o que é que tem para os filhos da gente e para os netos, não é? O que é que vai ficar? Que a gente, às vezes, não lucra, mas a gente tem que pensar no futuro dos outros, não é? Então, é isso que eu estou falando para ficar bem claro aqui, para todo mundo segurar na mão dos outros e a luta e a guerra, não é? É só isso, muito obrigada. Obrigada, Maria Felipe. É isso aí, vamos ficar juntos, não é? Então, vamos lá, Igor Ribeiro. Bom dia a todos e a todas. Fico feliz aqui em ver o povo animado. Saíram tudo lá do Norte de Minas ontem, não é? Fomos acompanhando no grupo as mensagens. Vem com Deus, estamos chegando. Muito bom, gente, é isso aí. Cumprimentar aqui os companheiros, as companheiras. muito bom ter vocês aqui. E o seguinte, gente, nós do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos estamos à disposição aqui para enfrentar esse monstro juntos, porque a gente sabe que as violações de direitos humanos vão se aprofundando cada vez mais até tirar a última centelha de energia que a gente tem. Então, a gente precisa ficar aí sempre forte e unido para entender e compreender como é que a gente vai se colocando nessa luta difícil. Então, nesse sentido, gente, eu queria trazer aqui assim, se esse processo já está aí há quantos anos, desde a década de 70, mais ou menos, com a chegada do eucalipto no território geraizeiro, ele vem se aprofundando, com agora a linha de transmissão. daqui a pouco, Deus livre que não, mas a mineração já está batendo as portas. Como é que nós vamos fazer para continuar enfrentando isso tudo? Então, o Nenzão, na temosia dele, bateu na nossa porta e falamos, vamos construir esse protocolo de consulta. Então, nós estamos gastando energia para construir isso aí. Contamos com a presença e com a força das comunidades lá no território geraizeiro para a gente conseguir fazer valer desse instrumento, inclusive, assim, já fazendo um encaminhamento, se a Comissão de Direitos Humanos poderia recomendar ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual de estar acompanhando e atuando nesse sentido para se fazer valer o direito de consulta. Porque não adianta nada a gente fazer o esforço de construir um protocolo de consulta, prévio, livre, informado, de boa fé, se o Poder Público não vai fazer esse direito valer, o direito de consulta. Então, a gente precisa lá, às vezes, a gente manda uma recomendação para o MPF lá em Montes Claros, solicitando a reunião tanto com as entidades que estão construindo quanto com a liderança do geraizeiro. A gente costura isso via programa também, da gente fazer isso junto. Por que isso? Se o Ministério Público Federal e o MPF não tiver parceiro com a gente para a gente enfrentar isso, a gente fica perneta. Como é que nós vamos acochar o Estado para o Estado consultar os povos? Então, a gente precisa estar aí acochando o Estado nesse sentido. Outra coisa é que a gente precisa voltar no papo da regularização fundiária, inclusive naquele papo das terras arrendadas. quantos anos essas terras foram arrendadas a preço de banana para essas empresas que estão lá no norte de Minas, no alto rio Pardo. Com os contratos, tudo vencido, tudo inadimplente, e o Estado está simplesmente cruzando as mãos. Se avançou um pouquinho no governo passado, mas não foi suficiente. a gente pode também fazer um pedido de informação. E como é que anda esse processo da regularização fundiária lá na CEAPA? Vai voltar? Que dia? As terras vão ser arrecadadas? Vão ser destinadas aos povos e comunidades tradicionais do território? Ou nós vamos continuar de braço cruzado para os grileiros? Então, vamos fazer essa luta com o comitante também importante? Porque, com o agravamento desses conflitos no território, as ameaças de morte são as formas de silenciamento, criminalização das lideranças, desqualificação, inclusive de omissão do Estado, que a gente tem acompanhado essa omissão há já quantos anos. Então, vamos ver se a gente vai cortando as arestas desse Estado e acolchando bastante para a gente seguir firme na luta. Beleza, gente? Obrigado. Obrigada, Igor. Vamos ouvir Iris. Iris de Lourdes Pereira. Iris de Glaucilândia. Está aí? Deixa aí. Quando ela chegar, a gente chama novamente. Então, vamos ouvir Geraldo Mendes da Silva, que é geraizeiro também do Mab. Comunidade do Taquarau. Taquarau. Bom dia ao pessoal que acompanha a mesa. Vira para o seu lado, mais para o seu lado. Bom dia ao pessoal que compõe a mesa e os nossos colegas lá do norte. Eu sou, eu me chamo Geraldo Mendes da Silva, eu sou representante de uma comunidade lá, atualmente, de 64 pessoas, porque, ninguém vem, só eu, da minha comunidade, porque a viagem é muito longa e a gente, é muito difícil trazer todo mundo. Então, eu, eu, estou aqui hoje, estou representando essas 60 e poucas pessoas, porque nós não moramos onde vai passar a rede, mas nós somos da comunidade e nós somos unidos e nós jamais vamos deixar esse pessoal continuar fazendo o que eles bem querem lá na rede sem tomar pelo menos um conhecimento das pessoas que moram na região. E eu gostaria também de estar relembrando que na na reunião passada que a gente teve lá em Manteclar, lá com o Ministério Público, foi feito lá uma, que a gente queria que, a gente já queria que parassem as obras, certo? Aí, só eu e o alemão que falamos, eu acho certo que não funcionam as obras, porque eu percebi na cara daquelas pessoas lá que eles não têm, não têm assim uma garantia no que eles falam, não. Porque eles chegam lá na frente e falam lá para todo mundo lá, a nossa comissão lá, eles dizem que foi divulgado em rádio, foi divulgado nos jornais, no carro de som para a população que ia fazer essa desapropriação das áreas e que nós, ninguém, eu acho que eu moro um pouco mais distante das redes, mas o pessoal que está lá, acho que ninguém teve conhecimento dessa, dessa divulgação que eles falaram que ia ter lá. Então, eu acho isso uma falta de respeito para as pessoas, de eles marcar a outra reunião com nós lá na comunidade e foram enrolando e foram enrolando e ficou por isso mesmo e acabou, não aconteceu a reunião. Gostaria também, acabou de chegar aí, a senhora aí do IBAMA, que está, não quero dizer que é um órgão sério, que está dizendo aí que foi tomada todas as providências, foi tomada todas as providências, acho que, no caso aí, de avisar o pessoal, que só, acho que, não quero aqui dizer, foi isso, só que pergunta para qualquer um geraizeiro desse, se o IBAMA foi lá perguntar se tinha algum geraizeiro lá, se ia atrapalhar alguém lá na área. Então, eu gostaria de deixar claro para que ela respondesse para nós como foi feito esse divulgamento e liberou esse documento lá para o pessoal entrar lá, porque eles dizem que foi liberado, dizem não, foi liberado a licença para eles fazerem o projeto de Berlar. E a gente lá na comunidade, nós nunca tivemos uma consulta sobre isso e a gente continua lá, parecendo, sabe, uma coisa largada lá, um bicho do mato lá que não tem conhecimento, que não tem valor como humano e fica fazendo umas coisas dessas só para derrubar a gente. E cada vez mais o município da gente ficando atrasado. Eles vêm, as firmas de eucalipo vêm e exploram o povo, quando está na época de ganhar um dinheirinho lá para o povo para trabalhar, vai todo mundo embora e o município fica sem nada. Ninguém vê prefeito, ninguém vê vereador correndo atrás disso para ver se normaliza a situação da coisa. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada, senhor Geraldo. Muito obrigada. Então, a Laíde Almeida, geraizeira e do MAP. Bom dia a todos da mesa, bom dia, colegas. e eu estou aqui, eu posso expressar um pouco a minha indignação com essas empresas e também com os órgãos que eu já estive aqui muitas vezes, cada vez para reclamar um problema sério. Dá a impressão que nós não somos enxergados em canto nenhum da terra. Eu nem sei para que existe aquele órgão lá que, IBGE, que localizam o tanto de pessoas que tem no mundo e onde moram. Porque as empresas não chegam, as empresas, tanto minerária, quanto de eucalipto, quanto de transmissão, e diz que não tem ninguém lá. Eu acho que o que falta, na verdade, é pulso firme dos órgãos que proíbe e liberam essas licenças e também que eu acho que nós somos pior do que indigentes. Nós somos pior do que uma lagartixa. Porque uma lagartixa, um bicho qualquer, tira daqui e põe para ali. Agora, as pessoas não são reconhecidas e não são respeitadas. Eu acho que não importa se a pessoa tem um documento de uma terra ou não, ele é um ser humano que merece respeito, que merece, que nunca, as pessoas não saem do lugar deles para ir lá em Belo Horizonte, Brasília, lá no raio que o parta, desrespeitar ninguém. Agora, saem essas pessoas que são milionárias e o Estado, o governo, os órgãos que deviam de pressionar eles, acaba ficando por isso mesmo. Eu chego na Justiça e dou uma entrada nos papéis para eu ser reconhecida e ressarcida dos meus prejuízos e nada acontece. Passa ano, eu morro sem ver a cor do dinheiro. E mais gritante ainda é essa mantiqueira, qualquer empresa aí, eles chegam na sua terra, perguntam, eles fazem uma pesquisa e descobrem meu nome e meu documento. Eu acho isso muito interessante. E vai lá em juízo e deposita uma micharia lá e que eu não posso tirar de lá. Como é que eu vou tirar meu dinheiro que está depositado em juízo mil e poucos reais se a minha terra vale 30 mil? Gente, é um desrespeito total. Ninguém me perguntou se eu quero. Então, por que não passa logo um trator em cima da gente e logo mata que fica muito mais fácil? Porque aí acaba. Acabou, acabou. Agora, se não quer ficar matando as pessoas, as pessoas vão ficando com raiva, com raiva, com raiva, com raiva, ela não tem para onde ir e morre logo. Mas eles querem matar, sim, desse jeito. Agora, pergunta se alguém é indenizado porque começou a ficar nervoso, 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 e foi complicando e morreu. Alguém é indenizado por causa disso? Eu nunca vi falar. Então, o que eu acho que falta nos nossos governantes é pulso firme. É só isso que falta. Parece a casa da mãe Joana, só vai passando. Não respeita, não tem nada que se fale que é garantido o nosso direito. Então, fica aqui a minha indignação. Eu espero que seja feita alguma coisa porque a gente já está cansado de vir aqui. Eu conheço essa sala aqui de não sei quantas vezes que eu tenho que entrar aqui nessa sala. Então, eu espero, eu respeito muito a mesa, eu respeito os meus colegas, tanto os que vieram como os da mesa. Eu sei que a culpa não é de vocês porque daqui são encaminhados. Mas, não dá para ficar calado. Então, eu agradeço a todos, é isso que eu tenho a falar. A Laide. Obrigada. Obrigada, Laide. Então, vamos ouvir Iris de Lourdes Pereira. Iris de Lourdes Pereira, que é lá de Glaucilândia. Bom dia a todos. Eu me chamo Iris de Lourdes Pereira, vim representar meu pai, que é um senhor de 76 anos e, por vários problemas de saúde, não pôde comparecer. O que aconteceu com a Equatorial é que, simplesmente, ela chegou no terreno dele e evadiu. Uma parte, lá, eles pagaram uma mexaria, que é uma coisa que ele nem sabia o que estava acontecendo, que é um senhor de idade, que não sabe o que estava acontecendo. pagou por essa mexaria, ele, sem saber de nada, foi obrigado a receber. Ele achou que seria uma obrigação ele receber. E, uma outra parte, que é a parte do terreno melhor que ele tem, que é onde ele plantar as canas, que é onde ele faz a ração para os gatinhos deles, o sustento dele, que ele tira dali, daquele pedaço da cana, que é onde já foi a parte melhor que eles evadiram. Ou seja, o terreno dele acabou, que é a parte melhor que tinha, que era onde ele fazia a plantação do feijão, da cana, do milho, acabou. E ele até fez uma proposta, vocês podem usar a outra parte do terreno, que a outra parte é morro, que é onde ele não produz nada, mais ou menos um capim só. E eles não quiseram, não, a gente vai passar, é aqui, temos que passar, não tem jeito. O caso de Felizmino e João, a torre vai cair lá no terreno dele, que o terreno também é bem pequenininho, então, ou seja, acabaram com o terreno deles, sem poder fazer nada, eles não tiveram opção de nada. Agradeço a Glória, que ela está empenhada com a gente lá, o pessoal todo, todo o grupo, companheiros, e é isso. Obrigada, Iris. Obrigada. Nós vamos ouvir Felipe Leonardo lá do Mab. Bom dia a todos e todas, cumprimentar a mesa na pessoa da Leninha. Eu sou Felipe, militante do Mab, acompanho a região lá de Gromogol, Vale das Cancelas. Eu queria trazer algumas ponderações aqui, algumas já foram contempladas nas falas dos companheiros da mesa. A primeira é que a empresa, a Mantiqueira, sempre fugiu do debate do território. A gente fez uma reunião em Montes Claros, o companheiro Geraldo aqui relatou, ela disse que reconhece as comunidades, que reconhece a tradicionalidade, mas ela sempre foge do debate do território, se escondendo atrás do discurso da posse individual. Então, ela diz, nós já indenizamos as pessoas onde a linha de transmissão vai passar, aquelas que estão fora das áreas de influência direta e indireta não são atingidas. Inclusive, tiveram o disparate de falar, de recomendar a não participação dos geraizeiros de Padre Carvalho numa reunião que a gente havia acordado inicialmente que faria com a empresa lá no Vale das Cancelas, mas depois ela fugiu de todo jeito e no fim das contas a gente também não quis fazer mais, mas disse que as comunidades lá não são atingidas. Então, ela sempre foge desse debate do território e, enfim, dizendo que as comunidades não são atingidas. A segunda questão são os valores da indenização também que foi colocada aqui. Tem gente que recebeu 200, 300 reais, valores ridículos. O documento que eles têm de utilidade pública diz que eles podem, como a Alemão aqui trouxe, que eles podem entrar nas áreas ou com consentimento do proprietário, do posseiro ou por via judicial. e, em várias ocasiões, a empresa preferiu ajuizar as ações e não conversar com as famílias. E depositaram esses valores ridículos, sendo que a linha vai ficar lá vários anos, e as famílias não têm nem o que dizer, não sabem a quem recorrer, como que faz, e, quando a empresa chega no território, ela já chega, que a família vai reclamar, ela já chega com autorização do juiz. Outra questão, é a abertura que a empresa diz ter ao diálogo, como ela sempre disse lá no território, foi sempre no sentido de ganhar tempo e tentar fazer as comunidades bestas. Chegar, dizer, não, a gente está aberto ao diálogo, vamos reunir, vamos conversar, enquanto isso, a obra está rolando, aí ela pede um prazo, depois ela não cumpre o prazo que ela mesmo pede, e, quando responde, pede mais uma prorrogação de prazo, para justamente fazer os estudos que ela precisa para comprovar, entre aspas, que o que ela tinha que fazer em termos de indenização, de compensação, ela já fez, porque, na visão delas, o restante, que não está nessas áreas que eu falei de influência, não são atingidas. E, por fim, aproveitar aqui a presença da companheira do Ibama, para colocar uma outra questão de um outro projeto que está em licenciamento agora, que é a SAM, a Sam Americana de Metais, que é um projeto de mineração na região de Grombogol. Esse projeto foi tentado licenciar no Ibama, já tem um tempo, o Ibama negou o licenciamento, eles pediram para o Ibama delegar a competência para o governo do Estado, o Ibama recusou e, ainda assim, está tramitando no governo do Estado. Então, a gente queria uma atenção nesse aspecto, eles dizem que o Mineroduto é uma empresa independente que vai fazer, a gente já sabe que a empresa independente tem a própria SAM como sócia, então, isso está lá no Ibama também, em fase de análise, me parece, então, a gente queria pedir também a atenção do Ibama nisso aí, porque é um desrespeito flagrante da legislação e até dos órgãos, sem falar nas comunidades. Obrigado. Obrigada, Felipe. Vamos ouvir Ana Paula Alencar, que é da CPT. Bom dia a todas e todos. Bom dia à mesa. Muito obrigada, Lininha. Bom dia para todo mundo à mesa. Então, eu sou Ana Paula, da Pastoral da Terra, a gente acompanha lá esse processo das investidas do capital lá no norte de Minas, e a gente vem acompanhando que esse processo de violência não é de agora, sempre os projetos que são instalados lá na nossa região e, como todo em restante do Brasil, são de formas violentas, sem escutar, de fato, o que o povo quer, e a gente vem acompanhando que estão as graves consequências e tem exemplos já concretos de como que isso vem se dando. Lá em Riachos Machados, que é uma região próxima, lá do Vale das Cancelas, tem um processo minerário que está lá, que é mineração de ouro, e as famílias vêm passando por um processo de impacto, de violação de direitos, de adoecimento, de perca dos territórios, muito grave, também muito sério, que está no processo avançado, já tem uma comunidade que já se entende, já que tem que sair porque não consegue mais conviver com os agravamentos da mineração, as pessoas estão adoecendo, a água está sendo contaminada, e agora também com esse problema, com essa invasão aí da Mantiqueira, uma das famílias foram surpreendidas com a instalação de uma torre de transmissão lá na comunidade Piranga, e em outras comunidades também já vem acontecendo, em que foram técnicos lá na comunidade, em uma propriedade de uma família da comunidade Piranga, que eles invadiram a comunidade, contratou, eles acabaram com um plantio de cana que eles tinham lá, sem avisar, sem previamente ser avisados, e aí o pessoal conseguiu barrar no momento que esse processo continuasse, mas impediu que os técnicos continuassem o trabalho, aí foi acionada a polícia, a PM foi lá, a PM chegou lá, a gente, inclusive, a CPT estava lá no dia, eu, inclusive, estava, a polícia chegou lá de uma forma bem truculenta, com as armas, impunho, armas enormes, em uma comunidade, em uma família de agricultores, como se tivesse bandidos ali, sendo que eles estavam defendendo o patrimônio deles, o único lugar que eles tinham, tem para viver, para plantar, como a Glória trouxe, lá também, são comunidades que dependem, que vivem em pequenas áreas, então, esses empreendimentos chegam e pegam o pouco que essas pessoas têm, o pouco que as famílias têm para viver, para ser o plantio, ter uma horta, enfim, ter seu modo de vida, que não é respeitado, o Estado nunca respeitou os modos de vida do Norte de Minas, nunca financiou, nunca incentivou o que tem de potencial, que é a agricultura familiar, agroecologia, enfim, o que a gente traz aqui é só esse anseio, a gente quer que as famílias sejam respeitadas, sejam ouvidas, sejam visibilizadas, que as famílias, de fato, que esse processo de implantação do capital, que, na verdade, vão para a região, para as regiões, dizendo que é o progresso, que vai gerar emprego, que, na verdade, só gera desgraça para o povo, que gera só morte, e não leva o projeto de morte para esse povo, porque a gente quer que tenha um projeto de vida para o Norte de Minas, que os povos sejam escutados e que esse processo, que essas instalações sejam, de fato, paralisadas, para que isso não ocorra mais, que essa violência contra o nosso povo não aconteça mais, e que os povos sejam ouvidos e sejam escutados para ver se é isso mesmo, onde que deve, de fato, o que o povo quer. É isso que a gente quer, que seja paralisado para ver o que o povo quer, que as coisas não se tornem, não sejam violentas como vem se dando. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Vamos ouvir Luzia Alane, também agente da Comissão Pastoral da Terra. Bom dia a todos e todas. Primeiro é dizer da satisfação de estar nesse espaço de diálogo em tempos que nós temos tido tanta redução, entendeu? dos nossos espaços de articulação público, de diálogo, e essa casa, presidida por uma companheira muito querida, nos acolhe para tratarmos de um assunto de tanta importância para nós. Dizer que a CPT acompanha, é um dos espaços que a CPT acompanha lá no estado, no norte de Minas, do estado, e que essa região já sofre com um processo histórico de grilagens de terra, que vem desde a década de 70, e agora, nessas últimas décadas, vem sofrendo com grandes ameaças de empreendimentos do capital, que pretendem impactar de forma irreversível o território tradicional geraizeiro de Vale das Cancelas. Alemão trouxe na fala toda essa coisa da informação que a empresa traz a respeito da legalidade da sua atuação. E tem algumas coisas que nós também precisamos questionar. Eles querem invisibilizar a existência desse território. E, intencionalmente, eles deixaram fora do mapeamento das comunidades, muitas comunidades que foram diretamente impactadas. Alegando que as comunidades não foram identificadas, porque eles fizeram lá um processo de relatório ambiental simplificado, então, os estudos não foram suficientemente adequados para identificar essas comunidades que já estão lá há sete gerações, têm seu modo de vida e sua reprodução social com as terras, com a água e com o cerrado. Além disso, também, a companheira Rosânia trouxe aí as comunidades quilombolas lá de Virgem da Lapa, de Virgem da Lapa, que estão sendo impactadas também por esse empreendimento, já tendo aí esse indício de irregularidade legal. Então, a empresa diz que ela está legal, mas a forma como as comunidades vêm sendo abordadas por várias empresas terceirizadas, empresas que fazem relatórios ambientais, chegam nas comunidades, fazem as perguntas que interessam a eles, sem estabelecer um diálogo seguro, um diálogo esclarecedor com as comunidades. Eles fazem uso das comunidades, não informam. Para eles, no papel, está tudo ok, e está tudo bonito, eles estão cumprindo todas as exigências legais, mas não estão. As comunidades estão tendo seus direitos violados. E um dos direitos básicos, que é o direito à informação, isso não vem acontecendo na região. As famílias têm várias e várias indagações, preocupações que ainda não foram esclarecidas. Isso é uma coisa que a gente queria apontar. E também dizer e trazer para essa casa a nossa preocupação e pedir ao Estado que no Estado de Minas tenha uma lei que protege, o Neenzão trouxe isso na sua fala, que protege esses povos, que protege esses territórios, que esses órgãos sejam acionados para garantir isso. Hoje vem aqui cobrar que esse processo de licenciamento seja parado, seja embargado, seja devidamente acompanhado pelo Ministério Público, para que essas famílias sejam justamente indenizadas, tenham suas vidas valorizadas nesse momento e que o empreendimento vai impactar. Eles dizem que é baixo impacto. Na verdade, a gente sabe, lá na realidade, ouvindo os relatos da família, que não é bem assim. A faixa de servidão passa pela comunidade, eles não sabem se eles podem fazer uso dessa faixa, se existe algum risco para eles, para as suas criações, mesmo a agricultura familiar, se pode ser depois desenvolvida naquela área. Então, o que a gente vê também é o discurso mentiroso que esses empreendimentos chegam no lugar. A Glória trouxe. Eles vão trazer empregos. A gente sabe muito bem, porque a gente já acompanha isso em outros espaços, que os empregos nunca ficam para as pessoas do lugar. Os que ficam são os mais, que têm as remunerações mais baixas e os trabalhos mais pesados. Então, o que a gente pede é que esse processo seja embargado. Porque esses empreendimentos, eles só têm um único objetivo, baratear os custos de outros empreendimentos que pretendem se instalar na região. mineradoras, termoelétricas, a continuidade da civicultura de eucalipto na região. Então, a gente pede a essa casa que olhe com rigor, com atenção para essa questão. E muito obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigada, Luzia. Rogério Leocádio, da anunciação lá de Riachos Machados, fazer uso da palavra. Bom dia, deputada. Bom dia, demais membros da mesa. Bom dia, pessoal que veio quase 600 quilômetros. A gente lamenta a Mantiqueira não ter mandado nenhum representante, porque Riachos Machados vai ser afetado por essa linha de transmissão de ponta a ponta, praticamente. Ela vai começar no sudeste do município, vai passar perto da sede, vai ter nada de vez com porteirinha. e não há transparência, não há diálogo. Então, um projeto vai ter grande impacto. A gente não sabe o traçado. Chega uma empresa, prestadora de serviço, lá fazendo topografia, já marca onde que são as linhas de transmissão. A gente nem sabe se é linha de transmissão, se é faixa de domínio. Então, o que a gente pede quando tem nesse processo é diálogo, fazer uma audiência pública lá em Riachos Machados, ou conjunto lá com o Vale das Cancelas, que faz uma audiência maior, e para que a gente fique por dentro. Porque hoje a gente vem aqui e o que a gente vai levar lá para a comunidade? Não teve ninguém da mantiqueira para passar para o posicionamento da empresa. Então, a gente lamenta demais a empresa mandar um representante e pelo porte que o alemão falou da empresa, não é possível que uma pessoa pudesse vir, pelo menos para ouvir, mesmo que não pudesse passar o posicionamento oficial da empresa, mas pelo menos ouvir essas indicações de quem está aqui. Então, infelizmente, as empresas hoje, elas não respeitam as comunidades que são impactadas com esse empreendimento. Praticamente, é isso que a gente gostaria de passar. Obrigada, Rogério. Nós vamos ouvir o André Naimi, do IBAMA. por favor. Falei certo o nome, não é André? É Naimi? Acho que tem até um colega da casa aqui que é Naimi também, uma assessora, uma prima de segundo grau. Boa tarde, gente. Eu fiz um compilado aqui de uma série de coisas que eu queria passar, tem várias informações, mas eu queria, antes de começar, agradecendo a presença, dizer que o processo de licenciamento é um grande mediador de conflito. Acho que a principal motivação, o principal fundamento de ter-se o processo de licenciamento ambiental é tentar mitigar, é tentar resolver os conflitos que aparecem. E, quando a gente fala de conflito, muitas vezes, essas situações são dinâmicas, muitas vezes, elas são orgânicas, elas vão aparecendo com o tempo, elas vão aparecendo à medida que, enfim, os impactos, os incômodos, os efeitos negativos ou até positivos da instalação do empreendimento vão aparecendo nas comunidades. Então, assim, de maneira geral e bem objetiva, a primeira colocação que eu queria colocar é o seguinte, o processo é dinâmico, eu sugiro, ficando com a sugestão, que essa discussão toda que está aqui seja compilada e seja inserida no processo administrativo. Todos os questionamentos, todos os apontamentos que estão colocados aqui, a gente compila isso num documento formal que vocês podem compilar, caminham para a gente, a gente coloca isso no processo administrativo, enquanto não tiver manifestação da empresa em relação a todos os apontamentos que forem observados, a gente, enfim, está chegando o próximo ciclo de licença brevemente desse empreendimento. Eu falo exclusivamente em relação ao empreendimento da Mantiqueira, como a minha colega colocou, o empreendimento da Equatorial está sendo conduzido lá pelos colegas em Brasília, mas, da mesma forma, fica a mesma sugestão, fazer um documento compilado para a gente ter a formalização do descontentamento. Então, essa é a primeira colocação. Eu queria fazer um outro apontamento. Em relação a, enfim, em especial à população quilombola, o processo de licenciamento ambiental, ele ouve, ele busca, para dentro do seu processo de discussão, do seu processo de decisão, ele traz a manifestação, ele traz o entendimento da Fundação Cultural Palmares. E a Fundação Cultural Palmares, e a gente não tem um colega da Fundação Cultural Palmares aqui, nos representando, enfim, representando aquela fundação, ela, sistematicamente, se manifestou favorável ao licenciamento, sem comunicar ao processo de licenciamento qualquer tipo de óbice, qualquer tipo de incômodo ou desconforto ou impedimento. Então, a gente tem, no processo, isso, se alguém quiser consultar, no processo de licenciamento ambiental, a gente tem, sistematicamente, as manifestações da Fundação Cultural Palmares indicando que não havia óbice, não havia problema para a emissão das licenças. Importante esse ponto, porque é como se fosse uma ação conjunta, é uma ação compartilhada. O IBAMA ouve a palavra final da manifestação, da Fundação Cultural Palmares no que diz respeito aos quilombolas. A manifestação é da Fundação Cultural Palmares. Em relação ao enquadramento, também foi falado, inclusive, pela mesa aqui, o é bom lembrar a portaria interministerial 60, que define a área de impacto, a área de influência para definição de, se alguém quiser anotar, a portaria interministerial 60 de 2015. Ela fala do processo de comunicação do IBAMA com os órgãos intervenientes. Quais são esses órgãos? A Fundação Cultural Palmares, o IFAM e a FUNAI, que são os mais importantes para a gente nesse contexto. Mas, então, ali define-se o que é impacto. No caso específico de linha de transmissão, fora da Amazônia, ou seja, tem que ter uma interferência direta, uma interferência de distância até de 5 quilômetros, a partir de 5 quilômetros em relação ao núcleo, no caso quilombola, não se considera impacto ou interferência direta. Então, assim, é única e exclusivamente para a definição do enquadramento, para ser estudo de impacto ambiental e para ser estudo de relatório ambiental simplificado. E aí é importante colocar uma outra questão. O licenciamento ambiental, nós todos somos servidores públicos do licenciamento ambiental, a gente trabalha com regramento. Se a gente foge do regramento para um lado ou para o outro, nós estamos prevaricando. Então, o servidor público tem que estar em cima da lei. A lei, hoje, ela é muito clara em relação a isso. A gente tem a portaria 421 e tem a instrução normativa, a portaria 60 de 2015, no que diz respeito a essas questões de enquadramento, no que diz respeito à dinâmica de interlocução com os intervenientes. Por que eu falo isso? É importante a gente ter isso muito claramente. Já estou fazendo uma pinça aqui em relação à definição da indenização, etc. Enquanto, é o seguinte, de novo, a regra é essa. Nós, do IBAMA, a gente sempre coloca nas nossas licenças uma condicionante. Você não pode promover qualquer tipo de interferência, nem mesmo entrar na propriedade, sem o consentimento do proprietário, ou, se não, se a justiça falar que você pode. Mas, com base em quê? Volto atrás, me passo atrás. Com base em quê? Com base em um decreto de utilidade pública. Antes, anteriormente, de novo, o regramento, existe um decreto de utilidade pública. Esse decreto de utilidade pública coloca que essa faixa de terra tem como interesse coletivo nacional. Está descrito pelo poder público. O poder público fala que essa terra, essa faixa de terra aqui, tem um interesse coletivo nacional, e, nesse pedaço de terra, o Estado entende que a gente tem que implementar uma linha de transmissão. Com base nesse decreto de utilidade pública, que a gente tem essa perspectiva. Então, está, já que tem esse decreto de utilidade pública, a gente vai continuar com o licenciamento ambiental, mas, esse pedaço de terra que a União está te passando, que o Estado está te passando como um pedaço de utilidade pública, de interesse coletivo, difuso, você não pode entrar nele se você não tiver o consentimento, porque pode ser as coisas, normalmente, na maioria das vezes, ou, pelo menos, preferencialmente, na maioria das vezes, elas tendem, seria o melhor que a gente conseguisse resolver, tudo de forma amigável, mas, se não se resolver de forma amigável, a gente tem, então, a justiça. Por quê? Porque o Estado entende uma coisa e, de repente, o cidadão entende outra coisa. Esse conflito não é decidido no IBAMA, no licenciamento. Esse conflito em relação ao uso da terra que está definido lá pelo decreto de utilidade pública é resolvido na justiça. Então, é importante também a gente ter dimensionamento da limitação do papel do IBAMA na questão específica em relação à indenização. Ou seja, a justiça que tem que tomar, enfim, o partido aí do... A justiça que, digamos, que equaciona esse conflito. A única oportunidade, só para exemplificar, em relação ao empreendimento da matiqueira, houve uma interferência que foi feita sem autorização, sem a manifestação expressa do IBAMA. O IBAMA, na nossa manifestação técnica, a gente sugeriu a atuação da empresa. a empresa foi sugerida a atuação dela, processo... Eu não tenho aqui o número do alto, não sei, mas, enfim, é uma coisa que eu posso procurar saber depois. Essa empresa, a empresa matiqueira, foi, pelo menos, a gente sugeriu a atuação para Brasília para atuar por conta de uma interferência numa propriedade que foi feita sem autorização do IBAMA e de forma para eliminar. Então, é só para a gente colocar um exemplo aqui. Eu acho que eu tentei cobrir comentários gerais, eu peço desculpas, eu não estou devidamente preparado, a gente ficou sabendo da reunião agora na parte da manhã, se tivéssemos tempo, de repente, eu poderia até ter feito uma apresentação, ter feito, de repente, um esclarecimento um pouco mais articulado. Mas são os pontos gerais, relembrar, o licenciamento ambiental é um instrumento de mediação de conflito e a gente tem regramento. Eu acho que, eu concordo com o posicionamento de vocês em diversas questões, eu acho que, mas é uma questão que o servidor público, ele não pode fugir dessa linha. Então, acho que, em muitos dos posicionamentos, é importante a gente ter, a gente está em uma casa que faz isso, a casa que faz o regramento, a gente pensar em novos regramentos. André, só por favor, um instante que o Alemão está querendo tirar uma dúvida com você, a palavra alemão da Comissão Pastoral da Terra? É o seguinte, é um questionamento que a gente faz, que a gente entende que teve um processo aí que não foi legal. Por exemplo, a portaria 421, porque ela diz lá que é o que define se é um RAS, que é um licenciamento simplificado, ou se é um EIA-RIMA. Então, ela diz lá no artigo 5º que, se passar, se atingir comunidade quilombola, indígena e cavidades naturais, dentre outras coisas, teria que ser um EIA-RIMA. São 5 quilômetros. É, mas, por exemplo, as comunidades lá, as comunidades quilombolas, Capimpuba, pelo que a gente sabe, elas estão dentro desse... Inclusive, no próprio relatório da Mantiqueira que a gente teve acesso, ela diz que são comunidades afetadas de forma direta. E a outra questão é que existem cavidades naturais. Inclusive, a empresa, como eu falei, no dia 14 de fevereiro de 2019, ela pediu uma alteração do traçado do decreto de utilidade pública alegando que tinha cavidades naturais. Então, a gente não entende por quê que, na hora de definir o tipo de licenciamento, foi esse RAS e não o EIA-RIMA. Bom dia, meu nome é William, também trabalho com licenciamento lá no núcleo de licenciamento do IBOMEM Minas. Como o André Naime falou, a gente segue o regramento. No regramento, de fato, afeta a comunidade quilombola, porque ela está a menos de 5 quilômetros, com base na portaria 60, de 2015. Só que a portaria 421, ela fala que tem que afetar simultaneamente aqueles itens. Ou seja, se afetar um só, pode ser RAS ainda. Essa é a interpretação jurídica da portaria. Então, no caso, ele afeta a comunidade quilombola, fato. A questão da comunidade indígena estava a mais de 5 quilômetros, então, pelo regramento, não teria como considerar como afetada. E a questão das cavidades, você pega o núcleo da cavidade e faz um buffer de 250 quilômetros, que é uma área no entorno dela, 250 quilômetros, 250 metros, desculpa. se afetar essa área de 250 metros da cavidade, ela é considerada afetada. Se ficar fora de 250 metros, ela é considerada não afetada. Então, o regramento é posto dessa forma. Como a linha iria afetar, ela alterou para continuar no enquadramento de RAS. Ou seja, se ela afetasse a cavidade e a comunidade quilombola, que é fato, já afeta, aí ela teria que ser EIA. Então, para não ser EIA, eles alteraram o traçado para não passar, não afetar a cavidade e, pelo regramento, conseguir ser classificada como RAS. Sim, sim. É o seguinte, quando a comunidade tradicional, ela compreende um território, no caso nosso, lá do Vale das Cancelas, é a mesma coisa dos quilombolas. Se afeta o território, afeta a comunidade como um todo. Comunidade tradicional, não vive sem seu território. O território de uma comunidade tem história, tem ali todo um relacionamento com o território. Então, essa questão de passar cinco quilômetros, às vezes, passa cinco quilômetros da casa da comunidade, das casas, mas afeta o território, o modo tradicional de vida, do uso daquele território. Entendeu? O uso do território ou a intenção de demarcá-lo esse território? Nós temos a demarcação do nosso território feito por nós. Nós temos um relatório de autodemarcação com apoio do CAA, nós construímos o relatório, nós compreendemos que a linha de transmissão da Mantiqueira, por exemplo, ela atravessa o nosso território ao meio, passando no distrito de Vale das Cancelas, afeta todos os três núcleos do território, o núcleo de Josenópolis, o núcleo do Tingui e o núcleo de Lamarão. Ela afeta o nosso modo de vida e nós compreendemos que essas comunidades são afetadas porque ela amputa parte desse território, a linha de transmissão. Então, no mesmo caso, é o território quilombola. O território quilombola é compreendido como a compreensão da comunidade. O território vai até onde o nosso entendimento alcança quanto comunidade, o quanto o uso desse território. E quem pode dizer ou não, onde é ou não, é a comunidade que tem esse livre direito na Constituição Federal. Não é o Ibama que tem que falar. Quem tem que falar é a comunidade. Afeta vocês? Afeta. É a comunidade que tem que falar. Lá no nosso território, quem tem que falar aonde é o nosso território somos nós, nós que moramos nele. Nós somos afetados por ele. Particularmente, eu concordo com tudo que você falou. A única questão, como servidor público, que o Naime já até colocou, é que, explicitamente, na legislação que regra o licenciamento ambiental, essa questão não está legislada, não está adequadamente posta. A gente não consegue, com base no regramento que existe hoje, para o licenciamento ambiental, contemplar isso que você falou. É uma questão que a gente foge ao nosso alcance. E, como a gente está aqui na Casa do Legislativo, é onde esse tipo de discussão de fato tem que ser feita. O que tem que ser proposto, ao meu ver, é uma discussão de um regramento, de uma legislação que contemple esse anseio da sociedade. o que tem hoje é para comunidade indígena, terra indígena, e comunidade quilombola, que é o que é considerado no licenciamento. Eu concordo perfeitamente com o que você falou, mas é uma questão que tem que ser, tem que ser estabelecido um regramento específico para o licenciamento ambiental, para que a gente considere isso no processo, que a gente não consegue ir além do que é posto pela legislação que está vigente hoje. apesar de concordar com o que você acabou de falar. Só um momento, por favor, a consideração do Tadeu, a gente gostaria de encerrar na consideração do Tadeu, porque a gente vai fazer então leitura dos requerimentos oriundos, das sugestões e também dar as considerações finais para a mesa. Não, eu estava até conversando com a Poliana, viu, Willian, eu acho que essa questão, eu acho que ela é mais grave, pela sua colocação, você deixa claro que pelo entendimento jurídico tem que atingir simultaneamente dois impactos, é isso. Não, porque, é, entendimento jurídico, na minha concepção, se o Ibama tem um entendimento jurídico, nós temos outro. Agora, se é por decisão judicial, nós temos outro. Não, não, a gente foi pego de surpresa na reunião e tal, mas é um diálogo, eu acho que... O entendimento, não, o entendimento institucional é que se afetar um, qualquer um daqueles artigos, ou incisos, sei lá, parágrafos, qualquer um daqueles quesitos lá, ele enquadra como é, como é, se qualquer um deles. O que eu acho que, enfim, a gente está, na dinâmica aqui, ficamos sabendo da reunião agora cedo, o nosso parecer de enquadramento, ele volta à questão dos cinco quilômetros. Ah, então, um parecer do Ivano. Isso, cinco quilômetros. No enquadramento, no nascedor da definição por raiz, no enquadramento, ele foi feito, foi considerado como um afastamento de cinco quilômetros da sede. Ok, obrigada. Antes da gente passar para as considerações aqui da mesa, nós vamos fazer leitura de alguns dos requerimentos oriundos do debate aqui realizado. Primeiro, outro requerimento que nós estamos, estamos a colocar em aprovação, na próxima reunião da comissão, que seja de caminhada. A superintendência do Instituto Brasileiro, o IBAMA, em Minas Gerais. A coordenadoria de inclusão e mobilização social, SIMOS, o Ministério Público de Minas Gerais. Ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, que também solicitou essa audiência, as notas taquigráficas da 31ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a possível violação de direitos das famílias, atingidas pela implantação da rede de transmissão de energia, que tem início na cidade de Caetité, na Bahia, com destino à cidade de Presidente Juscelino e em Minas Gerais. Ou seja, essa reunião, como é gravada, essa reunião, todas as falas aqui são registradas, são transformadas em um relatório, e esse relatório, então, que nós estamos solicitando que seja enviado, conforme também a indicação de você, viu, André? Mas também, normalmente, a gente envia notas taquigráficas para aquelas entidades, aqueles órgãos do governo, que também não participaram da audiência. Um outro pedido de providência, que nós vamos encaminhar, a Procuradoria Geral da República, em Minas Gerais, pedido de providências para promover as medidas judiciais necessárias para a suspensão das atividades da empresa equatorial e mantiqueira no norte do Estado, e que atinge de maneira ilegal as comunidades locais, em razão, inclusive, do descumprimento de condicionantes estabelecidas, até que sejam efetivadas as audiências públicas e consultas às comunidades, devidamente apurados os impactos sociais e ambientais. Nós vamos também solicitar que seja encaminhada ao presidente do IBAMA as informações, pedido de informações sobre o licenciamento dos empreendimentos desenvolvidos pela empresa equatorial e mantiqueira, com substanciado no envio a esta casa de cópia de toda a documentação processual existente, tendo em vista as denúncias de irregularidades trazidas a esta comissão durante a audiência pública realizada no dia de hoje. Vamos solicitar... Pois não? Pode sugerir dentro de... Pode terminar de ler, e se não tiver contemplado, você pode sugerir em outro requerimento. Eu peço a assessoria para recolher o... Tem mais aqui? Posso terminar de ler? Ou você quer complementar neste? Era nessa daí. Da suspensão? Da do IBAMA. Então, por favor, a assessoria só complemente ali, depois a gente faz uma releitura com a solicitação dada. Um outro requerimento, nós estamos solicitando que seja encaminhada a CEAPA, pedido de providência para retomar as ações necessárias no âmbito das suas atribuições para a implementação dos processos de regularização fundiária no Estado, especialmente dos territórios dos povos e comunidades tradicionais, a fim de dar o efetivo cumprimento à Lei 21.47, de 14 de 1 de 2014, e regulamentações posteriores. Nós estamos aqui solicitando que, com a reforma administrativa do governo Zema, as atribuições, que era da SEDA, com relação à regularização fundiária, foram destinadas para a CEAPA, e esse ofício aqui é no sentido de retomar o processo das regularizações, principalmente das terras devolutas do Estado de Minas Gerais. Nós estamos solicitando que seja encaminhada a CEMAD, pedido de providência para a elaboração, em conjunto com outros órgãos competentes, a exemplo da EMATÉ, e o estudo técnico necessário à apuração das violações socioambientais causadas pelos empreendimentos da empresa Equatorial e Mantiqueira, no norte do Estado. Estamos solicitando ainda que seja encaminhada a coordenadoria, a CIMUS, de inclusão e mobilização sociais do Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para convocar, com a urgência que o caso requer, a empresa Equatorial e Mantiqueira para comparecimento em reunião com o representante da CIMUS, do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, para apresentar, durante a mencionada reunião, toda a documentação referente ao licenciamento obtido para os empreendimentos em fase de implantação pelas empresas, considerando-se especialmente a afetação dos povos e comunidades tradicionais do norte do Estado. Mais um requerimento que a gente solicita também ao IBAMA em Minas Gerais, à Coordenadoria de Inclusão, o CIMUS, do Ministério Público, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, esse aí nós já falamos, as notas tacrigáticas, nós já falemos essa daqui. Os outros também a gente já tinha lido, esse da suspensão, nós vamos fazer uma releitura, não é isso, Alemão? Eu queria sugerir, deputado Eleni, antes da aprovação, nós temos discutido a questão do Vale das Cancelas. Nós estamos num território que é muito cobiçado pelos grandes empreendimentos do poder capitalista, e o Estado favorece esses empreendimentos. A gente queria solicitar dessa Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública para debater sobre a questão do território de Vale das Cancelas, porque é um território que abrange 73 comunidades tradicionais já reconhecidas formalmente, ainda tem outras que não foram ainda reconhecidas, mas as comunidades vão mandar requerimento para a Comissão de Povos Tradicionais, solicitando reconhecimento, mas as 73 comunidades tradicionais já é reconhecida, há necessidade de que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, como é um órgão representativo e de defesa dos direitos humanos, que seja encaminhada a uma audiência pública, realizada uma audiência pública só para debater a questão da regularização fundiária e do licenciamento ambiental dentro do território, levando em conta a construção do protocolo de consulta que as comunidades tradicionais gerazeiras estão construindo com o Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos. Eu quero agradecer também o Centro de Referência de Direitos Humanos, o Norte de Minas, que está nos acompanhando também. A gente precisa muito que essa comissão seja o braço a serviço das comunidades atingidas por esses empreendimentos, porque o capitalismo está varrendo o direito dessas comunidades como se fosse um lixo. As leis não são cumpridas nem pelos governadores, nem pelos seus órgãos. O Estado está sendo omisso, principalmente o Estado de Minas, o dever de fazer, de obrigação de fazer, e o Ministério Público também tem o dever de fazer com que o governo executivo cumpra o dever de fazer, que é recardar as terras devolutas e devolver a quem tem direito, que é as populações tradicionais gerazeiras do território. Obrigada, Nizão. Nós estamos, então, acatando, tem uma solicitação de audiência pública, feita oralmente. A gente pede que a assessoria formalize, para a gente também levar para apreciação na próxima comissão, só um momento em glória. E a gente também recebemos aqui da comissão, desculpa, do Centro de Referência de Direitos Humanos, que tem sede em Montes Claros, mas que atua no Norte de Minas, estão solicitando que a gente encaminhe para a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado um requerimento, colocando para que a comissão atualize trimestralmente o número de comunidades reconhecidas para que os empreendimentos possam incluir nas suas atualizações, para que não aconteça como aconteceu no Vale das Cancelas, que durante o processo não incluiu a comunidade já certificada pela Comissão Estadual de Povos e Comunidades. Com a palavra, Glória, rapidamente, que a gente vai passar para as considerações finais, mas é requerimento? Não é requerimento. Pode usar o microfone, por favor, Glória? Sim, é requerimento. Então, a questão é que é um requerimento ao Ministério Público Federal para que adote providências no sentido de sobrestar as ações judiciais. Porque lá na região nossa, todos os pequenos produtores estão todos com ações judiciais. E são pessoas que, inclusive, não têm nem condição financeira de arcar com esses processos. E a empresa chegou lá, chegou com tudo já para tocar a obra. Uma outra observação com relação ao IBAMA é que a informação que a gente tinha, e que, inclusive, consta até na ata do Ministério Público Federal, desculpa, na ata do Ministério Público Estadual, é que o licenciamento foi feito em Sergipe. Então, é só uma observação. Aqui falou que foi em Brasília, mas houve essa informação de que ele foi feito em Sergipe e a gente até nunca entendeu porque o empreendimento é Bahia e Minas. Obrigada, Glória. Nós estamos, então, ainda com alguns pedidos de requerimentos orais. Agora, um requerimento que o Alexandre, da CPT, gostaria. Mas estou vendo que o Marcelo também falou que, na fala final dele, talvez nós pudéssemos começar as considerações finais. cada convidado faz a sua consideração e já apresenta na sua fala o seu pedido de requerimento, entendendo que todos os requerimentos oriundos dessa audiência serão remetidos na próxima reunião ordinária da comissão, que vai extraordinária, que vai acontecer na próxima terça-feira. A ideia é que seja em volta de três minutos para as considerações finais. Nós vamos usar a mesma ordem de fala utilizada na primeira fase. Então, a Maria da Glória já fez um pedido de requerimento. A gente gostaria de passar para ela para as considerações finais. E a ideia é que a gente utilize três minutos, porque já são meio-dia e o povo geraizeiro quer almoçar também. Nós temos que se preocupar com a segurança alimentar. Três minutos, por favor. Sim. Então, uma das coisas também que eu quero aproveitar e já pedir aqui, já nessas considerações, é com relação à questão da saúde. Há uma preocupação muito grande em Montes Claros, porque é o segundo município com uma incidência de casos de câncer, inclusive tem aumentado muito, para que essa casa tome providência no sentido de a gente debater os impactos desses empreendimentos também na saúde. As ações judiciais a gente já pediu. Outra coisa, com relação a essa energia, que essa rede, ela é transmissão de energia eólica, de energia de ordem hidrelétrica, então, de energia solar. E essas providências, elas urgem, inclusive com atenção muito específica do Ibama, porque o norte de Minas está trançado de rede daqui a um dia. Eu quero saber como é que o povo vai sobreviver. Então, assim, no mais, eu quero agradecer essa casa, agradecer a presença de todos e dizer que a gente tem que lutar, porque nós estamos falando de sobrevivência das pessoas, nós estamos falando de vidas humanas e que isso não pode sobrepor. O lucro não pode sobrepor essas vidas humanas. A energia eólica, por exemplo, o Brasil hoje é o oitavo maior produtor mundial de energia eólica. Então, é um negócio de muito dinheiro. Então, assim, em troca do quê? Da sobrevivência das pessoas. O BNDES e o Ibama estão financiando essas empresas. Então, estão comprando o que é do povo, com o dinheiro do povo, investindo o dinheiro do povo e colocando o lucro no bolso ao custo da sobrevivência de muitas famílias. Então, a gente tem que debater, tem que pontuar esse debate para a gente buscar o melhor caminho, como já foi dito aqui. Então, eu quero agradecer a todos, especialmente a deputada Leninha, o deputado Patrus, toda a mesa que compareceu. Então, assim, todos os presentes. O nosso muito obrigado. Obrigada, Glória. Antes de a gente passar para a Nenzão, a assessoria do nosso mandato já colocou que a solicitação feita por Nenzão nessa audiência, ele já foi transformado em requerimento em reunião anterior da comissão e ela já está aprovada. Então, depois, nós temos que fazer os acessos da data, da realização dela, provavelmente, lá para as primeiras semanas de agosto, porque o parlamento entra em recesso e a gente retoma em agosto, mas é a audiência sugerida por você. Nenzão já está aprovada na comissão, em outras reuniões. Então, a gente vai organizar a audiência. Então, com a palavra, o Adair Pereira, o Nenzão. Três minutos, por favor. Eu queria agradecer por essa oportunidade de a gente estar aqui reunido e queria falar com os companheiros do Ibama que os licenciamentos não estão cumprindo as leis brasileiras, principalmente o Tratado Internacional da OIT, o 69, que diz que as comunidades devem ser previamente consultadas. previamente informadas. E nós não fomos informados com relação ao empreendimento da mantequeira. Então, as leis não estão sendo respeitadas, os tratados internacionais não estão sendo respeitados no Brasil. A Lei 21.147, o Ibama, sequer não menciona a consulta à Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais com relação aos geraizeiros. Não perguntou. A Comissão Estadual, ela está aí desde 2015, criada. Não foi perguntada a essa comissão se existem as populações tradicionais geraizeiras, se existem as comunidades veredeiras, se existe a comunidade catingueira. e essa rede de transmissão atravessa comunidade catingueira, comunidade geraizeira, comunidade quilombolas. E, muitas vezes, a comunidade tem a autonomia de dizer quem elas são, quem eu sou. Eu tenho o direito de dizer isso. A questão da igualdade racial é uma lei brasileira que também não é respeitada pelo Ibama. Nós, como população tradicional, não precisa um outro representante dizer quem nós somos. Nós somos geraizeiros e nós defendemos o nosso território. Então, nós queremos que a Lei nº 21.147 seja uma lei estadual que é baseada no Decreto Presidencial nº 6.040, que também é baseada na 1.69 da 8, que é um tratado internacional que o Brasil é signatário. Essas leis têm que ser respeitadas pelo Ibama. Entendeu? O norte de Minas, a maioria da população são extrativistas do Cerrado, são povos que vivem com a renda do Cerrado. O Cerrado, lá em Montes Claros, na região de Graucilândia, na região de Japová, na região de Brasília e de Minas, em toda aquela região, as comunidades são geraizeiros extrativistas. Eles vivem da renda do Cerrado. O Cerrado é a principal fonte de renda do norte de Minas. Entendeu? A medicina natural. Então, é uma comunidade extremamente cultural, territorial, tradicional, que vive ali há muitos anos e deve ser respeitada pelos órgãos de governo. Então, muito obrigado. Obrigada, Nezão. Muito obrigada. Vamos ouvir o Fernando Tadeu. Para as suas considerações, depois do Tadeu, vamos ouvir o Marcelo dos Simos. Queria, então, em nome do deputado Patroza Ananis, agradecer a você, Leninha, pela audiência pública, a todos os companheiros aqui de mesa também. As minhas considerações finais, eu queria iniciar, Laide, fazendo referência à sua fala. Comentei aqui com o Marcelo que a sua fala é uma fala carregada de resistência, sabe? De compromisso com as comunidades, que retrata profundamente cada rosto e cada mão calejada pelo trabalho na terra, que traz para nós da cidade o ânimo, novamente, o ânimo de lutar por essa causa. Então, assim, na sua fala, como todas as outras falas de todos os companheiros e companheiras das comunidades, fica claro o quanto a gente é impactado quando ouve você falar, assim, que homens e mulheres bilionários querendo tirar mais um pedacinho de terra de pessoas que têm tão pouco, que vivem com esse pouco dignamente e que trazem para nós uma lição de vida incrível. Então, assim, na fala da Laide, eu queria dizer a todos vocês, homens e mulheres do Cerrado, que trazem para nós a experiência. Estar aqui, Leninha, é, novamente, sabe, você sempre diz isso em um aprendizado que eu tenho tido com você, não nos esquecemos das nossas... das nossas origens. Então, Laide, saiba, assim, que você me impactou profundamente pela sua fala, retratando a realidade de todo mundo aqui, independentemente de ser o IBAMA, de ser a Secretaria de Meio Ambiente, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, seja lá o que for, tudo isso fica restrito e fica pequeno diante da grandeza que vocês trazem para nós. Então, os 600 quilômetros andados é pouco, o cansaço da noite mal dormido é pouco, mal alimentado é pouco, diante dessa força que vocês trazem para nós. Então, saiba que vocês encontram na gente aqui um compromisso sério aqui na capital do Estado de Minas Gerais para lutar por vocês o quanto vocês precisarem. Fica aqui, então, o nosso compromisso, o deputado Patroza Ananias se compromete, eu estava traçando com a Leninha aqui uma estratégia também, viu, Edgar e Pedro, não me esquecer mais uma vez meus companheiros de escritório lá do Patrus, a gente também pensar um requerimento da Câmara dos Deputados em parceria, né, Leninha, com a Assembleia Legislativa. Então, a gente vai pensar um pouco isso para a gente poder trabalhar. Obrigado, então, a todos e todas e a gente segue na luta com esse compromisso com vocês, comunidades tradicionais. Obrigada. Vamos ouvir, então, o doutor Marcelo de Andrade Vilarino. Eu quero iniciar as minhas considerações finais destacando a importância do território tradicional, não só para as pessoas que têm mantido esses territórios vivos e praticamente não impactados por destruições, mas também com aquela máxima que, se o campo não produz, a cidade não come. Então, todos nós somos atingidos por qualquer violação de direito das pessoas que, de fato, mantêm vivas as nossas pequenas reservas ainda de meio ambiente. Então, a todos vocês, bravos e bravos e bravos lutadores do campo, a nossa união e a nossa dedicação e a nossa dedicação à luta pelos seus territórios. eu quero sugerir que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa proponha o requerimento de encaminhar as denúncias de violação aos direitos das comunidades tradicionais à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, inclusive como forma de pressionar a ONU a intervir nessas violações, nesses investimentos dessas empresas multinacionais num jogo desigual de força. E, ao mesmo tempo, também, encaminhar essa denúncia à Bolsa de Valores de Nova York e ao governo canadense, sobretudo com relação à informação de que a Mantiqueira pertence à Brooksfield, porque a gente sabe a importância da mídia e do impacto da imagem dessas empresas e qualquer denúncia pode sujar a imagem dessas empresas nos seus países e a gente sabe da força que isso pode ter. Como possível novos apoiadores à luta de vocês, que também é nossa. e também eu acho que, só como orientação a todos vocês, nós, da CIMOS, as coordenadorias dentro do Ministério Público, nós não temos um poder executivo. Então, nós atuamos como braço operacional, como apoio operacional aos promotores naturais e à luta das comunidades e das pessoas desprotegidas. Então, é muito importante que todos vocês e as comunidades, elas apresentem solicitações aos promotores em Gromongol e às cidades de solicitação de apoio da CIMOS, a interferência da CIMOS, para que a gente possa chegar até lá a partir do promotor natural, que esse procedimento é importante. Não só encaminhar um pedido a nós, mas também vocês chegarem às promotorias naturais dos municípios. e há um esforço também, talvez, aumentar o nosso diálogo, talvez a própria Comissão de Direitos Humanos já nos sensibilizar com relação a isso, de que o acompanhamento a esse processo de levantamento do RAS, ou de licenciamento seja feito de forma mais positiva pelos órgãos da justiça, pelas instituições de justiça, porque os relatos que nós temos, por exemplo, da atuação da Palmares nas comunidades quilombolas de Virgem da Lapa com relação a esses empreendimentos, a essas linhas de transmissões, foi, primeiro, que a instituição federal, ela fez muito mais o papel de comunicar às comunidades que o empreendimento aconteceria e não de uma consulta prévia informada, e, a partir desse processo de possível consulta e das ações que foram pactuadas lá como emprego das pessoas, como bem lembrou a Rosiane aqui, nós temos que fiscalizar se, de fato, essas propostas de mediação e de ação mitigatória, se elas, depois, ao andar da carruagem, estão sendo cumpridas ou não. Fica aqui a minha palavra, muita força para vocês, uma ótima viagem de retorno às suas casas. Obrigada, doutor Marcelo. Vamos passar para a Rosânia. Bom, como fui colocado aqui pelos representantes do IBAMA, o plano ambiental, ele até, aparentemente, está sendo cumprido pela empresa, mas é o que eu coloquei no início, as reuniões foram feitas com comunidades, com uma forma de colocação verbal de difícil entendimento, e a gente até questionou algumas ações, se seriam, se serão possíveis de ser feitas, e a gente ainda não teve essa resposta positiva, e toda essa questão, a Palmares realmente deu aval, sim, porque as reuniões com a empresa foram entre a comunidade quilombola e a empresa. Então, justamente, você chega para uma comunidade quilombola, conversando ali, é tudo muito perfeito, tudo bonitinho, tudo bem colocado, não, vai fazer isso, isso, isso. Lógico que a comunidade vai bater palma e vai concordar, até porque a gente, no caso da comunidade quilombola baú, é o primeiro empreendimento que está sendo feito com consulta à comunidade, teria que ter essa consulta, então, justamente, por falta de conhecimento do que a gente pode estar cobrando em todos os âmbitos. E também quero cobrar aqui, o possível é o retorno, porque a gente sempre vai em audiência, vai os encaminhamentos, mas aí a gente fica no aguardo do retorno. E eu quero pedir também aqui, se possível, um acompanhamento mais rígido em relação às mineradoras, porque a gente já vem sofrendo na comunidade baú com a dificuldade da água, que é muito escassa, e a água que a gente tem utilizado não está uma água para consumo. já foi comprovado a contaminação do minério e, agora, recentemente, já foi instituída lá uma nova mineradora. As que a gente tem atuantes são de granito, mas agora já tem montado o escritório da mineradora de lítio. Então, aí a gente tem toda uma luta travada para tentar não degradar mais o ambiente e aí vem mais a linha de transmissão. Então, eu acho muito importante se essa questão toda, tanto da linha de transmissão e das mineradoras, forem acompanhadas bem mais de perto. Não, assim, só chegar no escritório e o escritório passar. Foi acordado isso e isso com as comunidades, então pode ser feito. porque tem realmente, e infelizmente também, pela questão da cultura e das condições mesmo, não tem condição de ter o entendimento de realmente tudo aquilo que é tratado, se realmente vai ser cumprido e quando será cumprido. Porque a gente sempre questiona a questão de data e é sempre, vamos passar para a empresa e, assim que tiver retorno, a gente passa. Mas é uma reunião, a gente cobra e sempre a resposta é a mesma. Obrigada. Muito obrigada, Eleninha, pelo convite. Obrigada, Rosânia. Porque é importante, a gente, nesse trabalho todo que nós estamos aqui na comissão, com o rompimento de barragem, com o Barão de Cocás, Brumadinho, uma série de... A gente está com muitas audiências, com muito despejo. Só esse ano foram realizados mais de seis despejos. Inclusive, o último no Norte de Minas, lá em Miravana, depois de 20 anos de ocupação, as pessoas foram despejadas. Nós, inclusive, não... Foi importante a Rosânia estar aqui, nesse trabalho que a gente está falando da unificação da luta. Inclusive, como é que a gente acompanha mais de perto essa comunidade quilombola de lá e como é que a gente faz juntos esse trabalho de enfrentamento e resistência aos grandes empreendimentos que chegam da forma como estão chegando na região. Para as considerações finais, eu passo a palavra para a Alemão. Bom, o que a gente está vendo no Brasil é uma guerra entre... De um lado a barbárie, de outro a civilidade. De um lado a morte, do outro lado a vida. E essas empresas representam a morte. O que a gente está vivendo no país de entrega dos bens naturais, de entrega das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos geraizeiros, dos quilombolas, de abertura para a entrada violenta desses capitais que a gente não sabe nem direito onde é que vem, quem que representa, não tem cara, não tem endereço, não tem nada. Então, nós vivemos isso hoje. E essas empresas, a gente vê claramente que representam isso. Então, é um desafio que a gente tem pela frente. Não adianta ficar chorando também, mas nós temos que se preparar para esse desafio que o Brasil está enfrentando. E temos que ir para a briga. Não dá para a gente aceitar isso, porque essas consequências do que a gente está vendo, além dessa questão dos recursos naturais, dos territórios, mas também da reforma da Previdência e outras reformas, reforma trabalhista que já aconteceu, vai ter uma consequência muito profunda na vida da gente, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, a gente precisa arregaçar as mangas e enfrentar isso que está acontecendo no Brasil. A comunidade que está aqui, parte dela é do Vale das Cancelas, é atingida também pelo projeto da Sun, que é um projeto de capital chinês, que era da Votorantim e que vendeu para os chineses. Então, o pessoal que está no público encaminhou aqui um requerimento, que a SAM hoje tem um processo de licenciamento fragmentado, porque ela tem um mineroduto que ela está licenciando pelo IBAMA e acaba licenciando pela SUPRI, aqui na SEMAD. Então, a gente entende que isso aí também é ilegal, o próprio IBAMA entende isso também como ilegal. Então, a gente, a nossa pedida aqui é recomendar ao Ministério Público Federal que esteja mais presente no acompanhamento desse processo de licenciamento, que o processo de licenciamento seja interrompido até que seja feita consulta às comunidades que estão construindo o protocolo de consulta e que não seja permitido o licenciamento fragmentado do projeto, arquivando o processo na SUPRI e SEMAD, conforme também já existe uma recomendação do Ministério Público Estadual. Bom, e para fechar aqui a minha fala, com relação à Mantiqueira, que é onde a gente pôde ter um aprofundamento maior com relação ao licenciamento, a gente acha que existem problemas, primeiro na definição do RAS e do EIA-RIMA, não vamos entrar aqui, mas a gente acha que deveria ter sido um EIA-RIMA, porque as comunidades são impactadas diretamente, eu estou aqui com o relatório da Mantiqueira que diz isso, e se a gente for usar o critério de simultaneamente no primeiro traçado impactava cavernas e comunidade quilombola, então a gente acha que apenas um daqueles critérios já é argumento para ter um EIA-RIMA, a nossa leitura sobre isso, então a gente precisa de ter uma articulação nesse sentido, inclusive com o IBAMA, para a gente poder fazer essa discussão. Outra coisa, o Marcelo disse aqui, que a empresa alegou que quando fez o levantamento não tinha comunidade lá, a comunidade lá já está em próprio levantamento do Ministério Público Federal há sete gerações, mas, enfim, existe um diagnóstico que eles fizeram, um DRP, em 2018, e não encontraram as comunidades. é uma coisa inacreditável. Outra coisa, então acho que tudo isso tem implicação no licenciamento ambiental. Outra coisa é que eles entraram em uma comunidade, tem as condicionantes da LI, dizem que não pode entrar em uma área sem negociar com o proprietário ou o pisseiro ou uma ação judicial. Eles entraram na comunidade de Buriti, São Lourenço, sem nada disso. Eles invadiram, não tem... Nós fizemos uma reunião, pedimos documento deles, eles não mostraram. Eles entraram com dois processos contra o Estado, na fazenda Santa Terezinha e em uma outra fazenda que não lembro o nome, na fazenda do Alegre, mas que não são do Buriti, São Lourenço. Então, eles entraram, já levantaram as torres sem respeitar as condicionantes, sem respeitar as comunidades. Então, a gente precisa de ter uma ação forte de reação com relação a isso, até uma relação simbólica para nós nesse enfrentamento dessa onda de destruição do nosso país. É isso. Obrigado. O requerimento oral feito por Alexandre, para Alemão, a assessoria vai fazê-lo ali. o doutor Marcelo está achando importante a gente destacar todas as violações quando nós formos enviar para a Corte Interamericana da ONU de Direitos Humanos as violações colocadas e relatadas nessa audiência. A gente passa a palavra para a Poliana Faria Pereira, que é superintendente substituta do IBAMA. A gente está muito satisfeito de ter aceitado o convite, de ter vindo aqui porque é muito bom ouvir de perto tudo o que está acontecendo, a situação pela qual vocês estão passando lá e sendo tratados da forma como estão sendo tratados pela empresa. Nós viemos aqui hoje, a princípio, pensando que fosse só uma audiência sobre o empreendimento da Equatorial. E aí, quando a gente chegou aqui e viu que tinha relação com a Mantiqueira também, eu chamei a equipe técnica que está participando, que aí o nosso envolvimento é maior nisso aqui. Para a gente poder ouvir de perto realmente, levar isso para dentro do processo, até solicito que seja encaminhada a data para dentro do processo, para que a análise seja feita de forma mais adequada. A gente, analisando a legislação, levantando todos esses pontos, a gente vai levar os questionamentos para a empresa e, eventualmente, como o próprio técnico responsável André Daim falou, é um processo dinâmico do licenciamento. E, se houver realmente, se a gente verificar que alguma modificação tem que ser feita, nós vamos fazer de tudo para que seja feita. Então, muito obrigada mesmo. A gente vai passar para vocês o número do processo de licenciamento para que o protocolo possa ser feito diretamente nesse processo e eventuais pedidos de vista para que vocês consultem os documentos que estão dentro do processo possam ser solicitados com mais facilidade. Enquanto ele pega o número do processo, essa questão da simultaneidade, acho que é uma... Existe realmente no artigo 5º da portaria 421 essa simultaneidade. Agora, a interpretação... Existe a palavra simultaneidade lá prevista, não houve a passagem por cavidades. No entanto, a interpretação jurídica disso é questionável. a gente pode verificar depois, então, em alinhamento interno. E aí, como foi de última hora, não deu para a gente... E a gente nem sabia também que era esse empreendimento que ia ser tratado. Número do processo? Enquanto não faz, a gente quer tomar, antes de encerrar a audiência, para repassar. a Glória lembrou e também a gente esqueceu de falar no início, nós convidamos para essa audiência a comissão aqui de Minas e Energia aqui da Assembleia. Inclusive, o deputado Gil Pereira faz parte dessa comissão, o presídio, se não me engano. Nós convidamos porque achamos importante que também essa comissão acompanhe e nos ajude nesse processo dos impactos gerados pelas linhas de transmissões do Estado de Minas Gerais. A Glória solicita que a gente encaminhe também as notas taquigráficas e um pedido de acompanhamento da comissão de Minas e Energia aqui da Assembleia, assim como ela solicita que a gente encaminhe também para a Agência Nacional de Energia, a ANEEL, as notas taquigráficas aqui desta reunião. A gente... Enquanto achar o processo, pode interromper. Achou? Pode. Vamos lá? O processo é 02001, 001478, barra 2016, traço 48, 02001, ponto 001478, barra 2016, traço 48. Ok, muito obrigada. Antes de encerrar, a gente gostaria de lembrar que esta reunião, ela poderá ser acessada no portal da Assembleia. Os requerimentos oriundos dela, nós já colocamos que vão ser apreciados na próxima reunião extraordinária desta comissão, na próxima terça-feira. Mas, antes de a gente fazer as considerações finais, eu queria muito agradecer, agradecer muito ao Marcelo do Simos, que veio aqui representando, assessor do Ministério Público de Minas Gerais. Queria agradecer muito a Alemão, a Comissão Pastoral da Terra, os agentes da Pastoral da Terra, os agentes que também estão aqui. Agradecer muito a Glória, que, desde o início desse debate, nos subsidiou com muita pesquisa que ela fez por conta própria desse processo. Uma grande pesquisadora, eu falo que ela agora entende tudo de linha de transmissão. A pessoa que estudou muito e nos ajudou muito para construir esta audiência. Gostaria também de agradecer a Nezão, um grande lutador dos direitos humanos lá do Vale das Cancelas. A Rosânia dos Santos, lá de Araçuaí, a comunidade quilombola de Baú. A Altadeu, que hoje está chefe do gabinete do deputado federal, Patro Zananias, juntamente com a assessoria do deputado, que está aqui presente, e a Poliana. Poliana, nós estamos falando que é importante esse debate, porque essa é uma casa em que a gente tem que trazer também os contraditórios, posições diferentes, mas, principalmente, agradecer ao povo que viajou quase 600 quilômetros para chegar até aqui. Viajaram a noite inteira para estar aqui firmes, em defesa dos seus territórios, dos seus direitos. Então, é esse povo que essa casa tem que cada vez mais trazer. A Assembleia só funciona, de fato, quando ela não só traz as pessoas, mas escuta, ouve os lamentos, as dores, o sofrimento, porque é isso que nós queremos, que o Estado escute as suas gentes, as suas gentes miúdas, pequenas, que estão distantes dos grandes centros. São essas pessoas que o Estado precisa cuidar. E nós não queremos que esse caso, que é social, vire caso de polícia, vire caso de violência. nós queremos que o Estado entenda que as pessoas que aqui vêm, vêm para buscar o direito que é direito de ter uma vida melhor, de ter uma terra, de ter água, de ter como sobreviver com as suas hortas, a criação de seus pequenos animais. Quando eu estive em Glacilândia, eu acho que foi, eu ouvi, foi o seu pai. Ele falou assim, olha, deputada, o único lugar da minha propriedade que eu produzo é onde está a torre? Por que não ocupa a torre num lugar que não tem nenhuma serventia para a minha produção? Então, são relatos como esse que nós não podemos deixar na invisibilidade, nós não podemos deixar em silêncio e, por isso, que toda vez que for necessário, essa comissão acolhe, essa comissão traz para aqui, para essa casa, essas gentes miúdas que esse Estado teima em não reconhecer e que esse Estado teima em continuar violando os direitos. Quando a gente fala do Ibama, em que em vários processos, de fato, o Ibama, ao fazer os estudos, ele coloca lá os condicionantes, o problema maior nesse Estado é que as empresas não cumprem esses condicionantes. E nós temos problema, porque aprova o empreendimento com cinco, seis condicionantes, não cumpre um, não cumpre o dois, não cumpre o três, e as coisas andam como se nada estivesse acontecendo. Então, para que criar mecanismo de controle social, para que criar condicionantes se elas não são cumpridas pelas empresas que, inclusive, sequer vêm em uma audiência pública, que é o caso da Equatorial, que sequer mandou uma justificativa. No caso da Mantiqueira, trouxe uma justificativa, nós estamos entendendo que nós queremos, de fato, continuar o diálogo. Ao pedir a suspensão das atividades dessas duas empresas, nós estamos entendendo que nós estamos colocando o pé no barranco aqui. Não é possível, não é possível continuar tapando os olhos para tudo o que está acontecendo e retomar o diálogo não significa que nós estamos colocando o pé no desenvolvimento nem no empreendimento, mas nós queremos que haja respeito, nós queremos que as pessoas que ali vivem, que ali sempre viveram, não sejam tratadas como objetos, como pessoas sem importância nenhuma. então, para isso que nós estamos aqui, por isso, os requerimentos que vão ser encaminhados, os desdobramentos desta audiência serão também acompanhados por essas organizações, o pessoal do MAB, que está aqui também, o Felipe, o MAB, a CPT, o Movimento Geraizeiro, todas essas organizações vão continuar junto conosco. Nós só temos coragem de fazer enfrentamento à luta aqui, viu, vereador? Porque nós temos retaguarda, nós sabemos que se for para chamar vocês para cá para lutar por nós, vocês vão vir. Então, nós estamos dispostos, nós estamos dispostos a seguir isso para qualquer comunidade. E nós não temos o IBAMA como nosso inimigo, por isso que é importante estar vindo aqui, mas nós queremos, não é, alemão? A gente está falando que a gente quer cobrar que haja essa coisa das populações tradicionais, da tradicionalidade, é algo muito novo, inclusive, para o sistema. Então, por isso que nós estamos falando que a Comissão Estadual de Povos, que ele possa trimestralmente enviar essa comunidade, ela tem registro, ela é tradicional, ou ela é quilombola, ou é geraizeira, ou ela é vazanteira, ou ela é apanhador de flor, qualquer uma das tipografias que nós temos de povo tradicional, mas nós queremos colocar isso como algo que deve ser considerado no processo de licenciamento. Então, isso já foi dado o recado e nós vamos encaminhar. Então, gente, antes de fazer a palavra final, a Poliana, vai lá. só a gente conseguiu aqui o número do outro processo que tem como empreendedora equatorial, só repassar para vocês, é 0... 02001-000-609-2017-51. Vou repetir aqui, 02001-000-609-2017-51. Obrigada, Poliana. Antes de a gente fazer aqui o encerramento, a gente vai encerrar, e a gente quer fazer uma fotografia dessa audiência, porque a gente gosta também de falar que não é aquelas audiências em que o povo que está pedindo e lutando não vem junto, é o povo que, junto com a gente, com a ferramenta que nós temos de diálogo na Assembleia, que a gente faz, então, essa solicitação. A gente agradece a TV Assembleia, que também acompanhou a gente essa manhã toda, numa sexta-feira, a casa é vazia, mas a gente ocupa ela todos os dias aqui, provavelmente a comissão que mais realiza audiências públicas, porque mais conflitos, mais direitos violados estão acontecendo desde janeiro desse ano, e, por isso, a gente não pode deixar de estar aqui ocupando esse espaço. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece muito a presença, inclusive o parlamentar coronel Sandro, que faz parte da audiência, veio aqui saudar, afirmou o compromisso de que a gente tem que garantir esse processo de escuta, mas a gente agradece os convidados e convidadas, o público, inclusive aqueles que interagiram do interior, muitas mensagens do Norte de Minas para essa audiência. A gente também convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, vai acontecer na próxima terça-feira, dia 16 de setembro, às 14h30. Eu determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigada a todas e todos, bom almoço, boa viagem de volta. Vamos fazer uma fotografia aqui embaixo para a gente...